Começou! Aê, Diegão! Bora! Bora, Wellington! Bora, bora, bora! Bora que é sexta-feira pra encerrar muito bem a semana aqui. Diga! Mais um. Mais um. Mais um. Sensacional episódio do Regra de Três. E hoje é mais um, mas é o último. É o último dos primeiros. O último das primeiras participações. O último dos convidados do meu querido grupo de Mastermind aqui, o MM Agro. Não o menos importante. Nosso querido Fabio Macoto vai participar hoje aqui. Ele que é do Citrus, produtor de laranja no estado de São Paulo. Então vamos trazer um cara da atividade que tem uma carreira muito bacana, engenheiro agrônomo também. A gente já trouxe colega que era produtor e foi pra área de ser executivo. Agora a gente trouxe um agrônomo que foi ser produtor e já era produtor antes também. E vai ter uma história bem legal pra contar aqui, viu, Wellington? Ótimo! Tá colado ali na produção, né? Tá. E a gente vai aprender muito com ele, tenho certeza. E você, nosso querido espectador, também. Bora lá, então? Conhecendo? Pra mais um, fechando com chave de ouro aí, ó. Fechando com chave de ouro, com chave de ouro. Vamos chamar, então, aqui o nosso querido Fábio Macoto. Fala, Fabião! Beleza? E, Diego? E aí, Wellington? Beleza? Seja bem-vindo, Fábio. Foi o último a ser convidado, hein? Não, não. Você não foi o último a ser convidado. Você foi o último que a gente conseguiu marcar. Não vem, não. A agenda é cheia. É. É isso aí, moçada. Obrigado pelo convite aí, viu? É uma honra participar aqui com vocês, cara. Acho que é um trabalho muito importante que vocês estão desenvolvendo pra área aí, pra essa moçada que tá entrando no setor. Maravilha. Trago alguma coisa pra ajudar essa galera aí. Com certeza. Com certeza vai trazer. Fabião, o prazer é todo nosso, né? E vai ser muito bom a gente trazer essa sua visão. Eu te conheço bem aí do que você nos conta lá nos nossos encontros. Então, eu tenho certeza que você vai agregar muita coisa bacana pra gente aqui hoje, né? Não só pros nossos espectadores como pra gente também. Porque sempre essas conversas aqui, né? Elas acabam sendo profundas e a gente acaba aprendendo um monte mesmo com gente que a gente conhece há muito tempo. Então, a ideia é essa. Que nós aprendamos com você, os espectadores também, você aprenda com você mesmo, né? A gente vê muito isso também. e os convidados vão conversando, vão lembrando. Então, a ideia é justamente essa. Fica super à vontade, Fábio. Beleza. Obrigado, galera. Eu assisti os episódios anteriores de vocês aí. Fiquei... Tô meio nervoso aqui porque vocês arrancaram umas coisas meio profundas da turma aí, né? Ah, então, olha só, pessoal. O Fábio já deu a deixa que terá revelações. Já separou algumas, né, Fábio? Já tá ali separado. E o Fábio mandou uma série de fotografias aqui que eu nunca tinha visto, hein? Mesmo conhecendo o Fábio já há alguns anos. E... Muito legal. Fabião, pra começar, a gente gosta de trazer uma contextualização de quem é você, o que você faz hoje, com a relação ao agro, né? Apesar de eu já ter dado uma série de spoiler aí pra quem está nos acompanhando, mas ouvir de você é sempre de uma forma mais completa, né? Poder contextualizar de uma forma muito mais contundente, aí, muito mais precisa do que essa pequena introdução que a gente faz. Então, você pode contar pra gente um pouquinho do Fábio? O que você faz hoje? Chique. Vamos lá, Diagão. Bom, atualmente eu tô como gerente agrícola, né, de uma empresa de produção de citros aqui dentro do estado de São Paulo, na região noroeste. e nós produzimos basicamente laranja, limão e tangerina, todos pra mesa, né? Consumo interno, maioria, grande parte. E a gente tem o nosso comercial lá em Campinas, temos dois box no Seasa lá e a gente entrega na região. Hoje eu cuido basicamente de toda a parte da produção, fazendo recomendações fitossanitárias, parte de manejo nutricional. Tô cuidando também um pouco aí da parte financeira, né, uma parte mais estratégica de finanças aqui da empresa, do grupo. Acabo cuidando um pouquinho também da gestão administrativa, escritório. No fundo, acabo fazendo um pouco de tudo aqui dentro. acho que esse é um dos grandes desafios que deixa a gente motivado aqui dentro da empresa. Eu ia até perguntar o que você não faz, né, porque faz coisa pra caramba. E é legal você trazer essa visão, né, Fábio, que muitas vezes quem quer ter uma ideia de como que é o dia a dia, né, de um gerente de fazenda não tem ideia de quantas atribuições, né, e quanta coisa você tem que estar de olho ali participando com diferentes stakeholders internos ali, né, todos os colaboradores de diferentes áreas. Cara, isso que você tá falando é muito louco, porque depois que eu entrei aqui, cara, a gente tem que aprender de tudo, de tudo um pouco, desde a parte mais básica que a gente aprende na faculdade, né, cara, construção de perfil de solo, tem que voltar a estudar toda questão de defensivos agrícolas, e aqui como a fazenda ela é muito dinâmica, você precisa aprender até parte de hidráulica que fazia muito tempo assim que a gente não via, né, questão de irrigação, um pouco de construções também, construção civil, a gente trabalha bastante tendo que pensar em estruturas, assim, né, ficar fazendo cálculo e tudo isso, lógico que a decisão não é nossa, mas a gente tem que estar sempre entendendo como é que funcionam essas coisas para não ser passado para trás, né, então a gente vai fazendo os orçamentos, os planejamentos, a gente tem que aprender isso, cara, no passado, no passado não, foi uns dois anos a gente começou a mexer com placa solar, fazendo investimento com placa solar, e aí eu tive que lembrar de toda aquela história lá, que aprendi lá no cursinho, o negócio de voltagem, amperagem, então, ser produtor rural, cara, é uma coisa de louco, meu, você tem que saber um pouco de tudo, parte de mecânica, de trator, entender de peça, e talvez o que seja mais difícil é entender de pessoas, né, cara, entender, saber lidar com tudo isso, e ainda tendo que lidar com pessoas, então, é um setor muito gratificante, assim, você gosta de, tem curiosidade de aprender um pouco de tudo, você precisa virar um produtor rural, gerente agrícola. Eu estava aqui pensando, Fábio, que a gente, quando está ali na nossa formação, primeira formação, né, básica, como engenheiro agrônomo, e quando você estava falando, então, assim, quando a gente está formando, a gente não tem ideia de quantas decisões nós precisamos tomar por hora, né, numa fazenda, eu não falo nem por dia, porque é por hora, né, e aqui eu tenho contato com vários produtores na cooperativa, né, e aí chega na hora do almoço, por exemplo, ele está saindo com caminhonete com um monte de produto, né, ali, daqui a pouco ele volta para uma reunião, ele sai, vai buscar filho, enfim, até tem uma questão até de família, né, de envolvimento, e dentro da, da, da propriedade rural, que é isso que o Diego também trouxe, né, nós trouxemos vários, várias faces, né, do agro, né, e todas elas se conectam, né, então, ter essa visão 360, né, entender, e a gente só entende ali, acho que, bom, eu não sei, não posso responder isso por você, né, mas se você pode comentar, por favor, mas se você tinha ideia de como que, como que era, né, antes de você, aí, entrar, tá mesmo ali como gerente, se você tinha essa visão do, do quanto, do quanto é o, esse dinamismo, né, porque você até comentou, poxa, tem, aí eu tenho algumas dúvidas, depois eu vou, quero entrar em alguns detalhes, né, mas tem irrigação, tem máquinas, tem construções rurais, tem, tem a própria cultura principal, que é o cítrus, né, então você tem que tomar cuidado, tem que tomar o, 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 a parte de monitoramento, de, de, de decisões, se aplica, não aplica, quando aplica, se colhe, que momento vai colher, se vende, não vende, se vai levar caminhão, não quebra caminhão, tudo isso, né, e mais um pouco, né, mais um pouco, bastante, né, você tinha essa ideia de, o quanto que isso mudou, depois que você, né, passou a exercer, não, talvez não no momento atual, antes também, algumas, em algumas experiências, né, que você teve no passado. Cara, não tinha ideia de que seria um desafio tão grande assim, é, meu pai é produtor rural também, né, mas, nem se compara, meu pai tem um sitinho pequeno, anterior do Paraná, já sabia que, ele tem que entender um pouco de tudo, mas, depois que você entra num negócio desse, você tá mergulhado no setor, cara, é um negócio muito novo, muito diferente, todo dia, é uma história diferente, a safra da laranja, todo ano, é coisa diferente, sabe, você não tem, não tem um padrão, um talhão do lado do outro, vem florada em épocas diferentes, você vai ter que fazer uma adubação diferente, tem que pensar no manejo fitossanitário, então, muitas vezes a gente comete alguns erros, exatamente por ter essa dinâmica, muito, a gente não tem uma rotina, cara, quando você sai da faculdade, você imagina que você vai sentar lá no computador, vai fazer a sua recomendação de adubação bonitinho, vai fazer o manejo de praga, você vai olhar aqueles indicadores, nível de controle e tudo, só que na prática, cara, é claro que você usa tudo isso como base, mas na prática, lá no dia a dia, vem uma coisa atropelando a outra, eu acho que não deveria ser assim, eu não acho que isso seja uma realidade em todas as fazendas, mas quando o pessoal fala, cara, aqui você não tem tempo para fazer nada, eu achava que era conversa, mas não é, cara, e o dia que você fica fora, tem dia que eu recebo, fico o dia inteiro recebendo gente de fora, assim, cara, e você sabendo que tem serviço acumulando, coisa para você soltar, serviço para soltar, e tendo que receber gente também, então quando o pessoal fica falando, nossa, cara, para o Dr. Rural não tem tempo para nada, não é conversa mole não, cara, é um negócio muito louco mesmo. Aqui a gente tem esse assédio do produtor, viu, Diego, só para, assim, complementar não, só para dar um ponto de vista, esse assédio é muito grande, então, até a gente brinca, quando a gente está ali, sei lá, sete horas da manhã, ou até antes, tem um monte de gente ali esperando, só abrir, entre aspas, aqui a porteira, para ter aquele momento, que é o momento de ouro, para quem faz, quem trabalha muito com a parte comercial, então tem que também abordar, tem também que ter esse momento de ouro, então, eu fico bastante curioso, porque eu tive também essa visão recente, eu não tinha muito essa visão, assim, do, poxa, é realmente, é todo dia, então tem grupos de aplicação que eu participo, que o agricultor manda lá, sete horas da noite, olha, qual que é a sequência da aplicação, vou aplicar amanhã, isso aí, sei lá, no feijão, e aí o consultor tem que responder, sei lá, às oito da noite, então não tem muito horário também não, ou é seis da manhã, então, e depende muito de clima, então essa dinâmica, é uma outra dinâmica, que a gente aprende, ali na convivência, bem legal. esse negócio de horário é complicado, eu estava hoje, compartilhar com vocês, estava hoje lá em Botuporanga, e tal, junto com o técnico que está no projeto com a gente lá, e aí, ele foi me apresentar a esposa ali, e é engraçado, ele falou, ah, esse aqui é o Diego, com quem, o cara que eu converso às vezes, troca mensagem depois do horário, daí você fica até meio assim, você fala, poxa, estou atrapalhando, mas, às vezes é a hora, a gente responde na hora que dá, e ele também me responde na hora que dá, porque quando você está perto da produção, realmente é isso aí, que nem o Fabião falou, você falou, a gente está ali tentando agilizar ao máximo, para reduzir riscos, então, quanto mais rápido as informações vão chegando, a gente vai conseguindo reduzir o risco, e o que o Fabio estava contando aí, não, vai lá, Fabião, eu só ia comentar que é aquela famosa frase, de consertar o avião em pleno voo, você não tem, cara, você sabe que pode ser melhor uma série de coisas, mas você não pode pousar o avião, para você consertar, você tem que consertar ele lá em cima, né? É isso, cara, e a gente conversando, assim, parece que é um negócio legal, né, cara, que, mas na verdade não, não deveria ser assim, é, eu assumi, essa posição faz pouco tempo, então, assim, estou colocando as coisas no ritmo, assim, sabe, eu quero chegar um dia, que eu possa fazer o planejamento, já do ano inteiro, sabe, claro que no dia a dia, alguma coisa ou outra vai me dar, mas eu quero colocar a empresa, num ritmo que, não vai me demandar tanto tempo, assim, de eu ter que ficar tomando decisão, dessa forma, né, e eu acho que é o mais saudável para todos, inclusive, para quem vai ter que executar aquilo que eu estou pedindo fazer, inclusive, para os meus fornecedores, meus precisadores de serviço, porque, acho que até para a questão de ganhos financeiros, né, cara, você acaba atropelando muita coisa aqui que não precisava ser desse jeito, então você pode fazer uma compra mais bem feita, fazer uma aplicação num período mais adequado, então, se sabendo planejar, acho que, é, tudo, tudo tende a ser melhor. Boa, é o que o pessoal, às vezes, fala, né, tem algumas versões aí, eu vou falar uma que veio aqui, que é, você passa mais tempo afiando o machado, né, e depois você vai ali executar aquilo com, com menos esforço, e mais rápido também, né, enfim, você gasta menos recursos em geral, né, sem o risco do machado cair no seu pé, né, né, depois que caiu, não tem jeito, muito bom, muito bom, olha, tem uma coisa aqui, o Fábio contando de todas essas atribuições, e esses contatos com quem está dentro da fazenda, com quem está fora, com os fornecedores, é, com, com terceirizados, com clientes, né, porque também tem toda a parte de comercialização, é, eu estava pensando aqui, né, o quanto de, quanto tempo você está nessa função aí, Fábio, só para, antes de eu continuar, só para, nessa função, como responsável, ao menos seis meses, tá, mas você já estava na fazenda, já, fazendo outras atividades, já, há um tempo, né, isso, sim, antes, antes eu cuidava mais, mais aqui da, da gestão de custos, e um pouco, parte estratégica financeira, né, então você acaba mudando a visão, mas você tinha já uma noção de muita coisa, por estar dentro, né, da, da operação como um todo aí, né, sim, é, porque o, o que eu, o que eu acho interessante que você falou, né, que, a pergunta do Wellington, né, você estava, você tinha uma noção, né, então, assim, se você não tinha noção, você tem uma curva de aprendizado, né, pô, você está seis meses, só há pouco tempo ainda, né, se for pensar, você está ainda no, no início da curva, vamos pensar assim, claro que, eu imagino que, na, para você aí, que está vivendo isso, às vezes, esses seis meses deve parecer muito mais tempo, né, da quantidade de atividade que você faz, e eu tenho certeza que, durante a sua formação, e carreira, início de carreira, até chegar no, onde você está, você teve uma, uma série de experiências e aprendizados, que você desenvolveu algumas habilidades, que a gente chama de soft skills, mais comportamentais, ou hard skills, que são aquelas, realmente, mais técnicas, né, ou que, que você consegue desenvolver, mediante aí, um curso, alguma coisa nesse sentido, né, mas eu tenho certeza que, que a gente conhecer melhor, quem é o Fábio por trás, do profissional, vai, a gente vai conseguir identificar, e você vai conseguir relembrar, algumas coisas, alguns pontos bem legais, né, melhor do que até você contar para a gente, agora, logo de cara, né, então, queria te fazer, a tradicional pergunta, que a gente faz aqui, para a gente, voltar ao passado, né, do Fábio, para a gente começar, essa caminhada aí, até onde você está hoje, para a gente aprender com, com os seus acertos e erros, né, conta para a gente, Fabião, como é que foi, bom, você já contou que você, é filho de produtor rural, né, mas conta um pouco para a gente, como é que foi esse seu, primeiro contato com o agro, quando você realmente percebeu, que era aquilo que você gostava, já foi logo, quando você era criança, como é que foi isso? Bom, já contei aqui, né, minha família são, são produtores rurais, tanto do lado do meu pai, como da minha mãe, os dois são, são filhos de, de japoneses, né, vieram para cá, no início do, do século XX, e, eu cresci nesse ambiente, né, cresci no sítio, meu pai tinha ali 25 alqueires, mais ou menos, tem eu e meus dois irmãos, eu sou o filho mais novo, meu pai sempre foi produtor de, bom, sempre não, mas ele produzia, seguiu aquele ciclo, né, plantava café, veio a geada, trocou, plantou o algodão, veio o bicudo, mudou, aí plantou soja, soja, trigo, milho, e eu cresci nesse ambiente, né, de, é, minha infância toda, toda passei no sítio, é, quando fui prestar o vestibular, naquela época ainda, a gente falava assim, muito sobre, tecnologia, tal, e aí, eu lembro, revivendo as coisas agora, meu pai falou, ah, tecnologia, agora é o emprego do futuro, tal, e aí, pensando nisso, fui lá, prestei um vestibular, para engenharia elétrica, né, graças a Deus que eu não passei, é, e eu me lembro muito, assim, do, da minha família, sempre com muita dificuldade, em trabalhar no sítio, né, e na realidade, ninguém incentivava a gente ficar, assim, ah, você tem que, tem que estudar e arrumar um emprego, vai, vai para a cidade, vai fazer alguma coisa, assim, meu tio falava, ah, se for estudar isso daí, vai trabalhar na Embrapa, alguma coisa assim, mesmo depois de já ter, já ter entrado na agronomia, né, então, assim, aí, fiquei um ano fazendo cursinho, né, acho que, talvez foi um momento, assim, que parei para refletir, falei, ah, talvez seja uma coisa que eu gostasse de fazer, porque, quando eu era mais novo, minha mãe, meu pai, minha mãe me colocava para trabalhar, nossa, eu odiava aquele negócio, ficava debaixo do sol, quente, aí, eu era um molecão meio preguiçoso, sabe, meu Deus do céu, ficar indo carpi, ficar indo passar veneno, catar milho, essas coisas, falava, nossa, eu não gosto disso, não quero isso para a minha vida, de jeito nenhum, tem muita gente que romantiza, né, você morar no sítio, não sei o que lá, aí vai lá ficar no sítio, uma semana trabalhando, para ver qual é que é, cara, é que o final morte, né, exato, cara, e aí, teve isso, né, teve um, eu morei com um amigo meu, durante o cursinho, que ele já estava na faculdade, na época, ele falou, cara, tem um primo meu que, que estuda lá na Exal, que, ele é agrônomo, eu acho que você podia tentar lá fazer, eu nem sabia que fazia parte da FUVEST, ele falou, acho que é 200 vagas para entrar lá, você, usando um pouquinho, aí você consegue, e aí eu entrei, assim, meio que, pensando, eu lembro muito dos problemas do meu pai, sabe, dificuldade financeira, e eu ficava, nossa, mas não é possível que seja desse jeito, então, quando eu entrei na faculdade, eu pensava muito em trabalhar com parte de custo de produção, um pouco mais setor administrativo, assim, sabe, uma área um pouco mais, onde girava o dinheiro, para entender por que que aquilo acontecia, por que que tanta gente lá na minha região quebrava, e, e aí quando eu fui, entrei na faculdade mesmo, tinha um setor que eu não conhecia, que era a pecuária, né, minha família sempre foi produtora de grãos, aí eu fui fazer estágio com pecuária, porque era uma área que eu ainda não conhecia, então, a minha ideia sempre foi trabalhar, possivelmente, talvez um dia voltar para casa, cuidar do sítio, então, o que que eu pensava, né, eu vou tentar estudar alguma coisa que dê mais dinheiro, para eu chegar lá e aplicar isso daí, e poder tirar recurso de lá, né, então, foi pensando nisso que eu entrei na área de pecuária, que eu não entendia nada, acabei gostando bastante da área, aprendi que não era só, só isso que a gente, que mexia, então, acabei aprendendo muito sobre fertilidade, sobre nutrição de animais, a gente fazia uma área de silagem também, então, aprendi sobre agricultura, achava que sabia alguma coisa, percebi que não sabia nada, e foi, foi mais ou menos esse o caminho que eu acabei trilhando, assim, né, e depois fui trabalhar um pouquinho por fora, numa empresa de consultoria, até chegar aqui, né, então, você falar assim, ah, sempre foi algo que você sonhou, cara, não me vem nada a cabeça para falar, puta, é isso que eu quero, sabe, é um negócio que eu cresci vendo aquilo, sei lá, cara, às vezes eu vejo gente que tem certeza do que é para a vida, sabe, eu até invejo esse tipo de pessoa, porque eu não acho que seja para a maioria, então, foi mais ou menos isso que me trouxe até aqui, eu acho que teve muita influência da minha infância, com certeza, mas não teve assim, um estalo, talvez as circunstâncias acabaram me trazendo para onde eu estou, sabe, eu não sei se minha família fosse uma família de, que trabalhasse para a indústria, ou sei lá, servidor público, eu não sei se eu teria feito agronomia, legal, interessante, vai lá, vai lá, Wellington, você falando, Fábio, essa questão, só ali da facilidade que é ser produtor rural, claro que estou sendo irônico, me vem muito, é que o meu tio, ele é produtor de hortaliças, até hoje, e aí a gente, eu lembro que a gente, era domingo assim, eu falei, cadê o tio, a minha tia estava lá, muito, a gente via eles, meu tio aparecia, daqui a pouco meu tio desaparecia, aparecia o mestre dos magos, não sei, sabe, alguma coisa meio assim, eu falei assim, mas o que o tio está fazendo, ele falou, não, agora tem que regar as plantas, ela falou, mas regar as plantas, eu era moleque, eu falei, é, aí era de manhã, cadê o tio, o tio levanta, sei lá, cinco horas da manhã, para ligar a bomba de irrigação, e fazer alguma coisa, então, sempre falando, o que as pessoas acham, aí também vem aquela questão, o que eu acho, é a realidade daquilo que eu acho, então, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque, de agricultor, a planta não, caiu aqui, caiu de costa, desculpa aí, mas as plantas, as plantas não batem ponto, e nem a situação ali, então, é uma situação completamente diferente, do que a gente está, está vivendo, por exemplo, é uma coisa bem, bem doida, e só um outro ponto, que você comentando, que seu pai falava, tecnologia é a profissão do futuro, eu fiquei até, imagina assim, como que os nossos pais, meus avós, eles tinham uma forma de comunicar diferente, então, ele conseguia, talvez, a forma deles, falar alguma coisa para a gente, porque eu entendo o que seu pai quis dizer, porque meus pais também são muito assim, você tem que estudar, você quer estudar, aquela questão do peso da instiado, do peso da caneta, sabe, aquelas coisas, né, e, então, é uma coisa meio, como que é, que é legal, assim, também, que os nossos pais, eles sempre querem, de alguma forma, proteger a gente, né, proteger a gente de alguma, não sei, né, de uma frustração, o que eles acham que é frustração, o que foi frustração para eles, né, acaba sendo um cuidado, né, com a gente. É, exato, cara, a realidade que eles tiveram foi aquela, né, ele não era uma vida tranquila, então, às vezes, não queria passar isso para nós, né, né. Tem um ponto que o Fábio comentou, que é o ano que eu tinha anotado aqui também, que é essa questão que as circunstâncias podem tê-lo levado a trabalhar no agro, né, é claro que uma coisa é trabalhar no agro, outra coisa é ser engenheiro agrônomo, né, que você vai para um caminho, assim, muito mais direcionado, né, mas a gente tem vários colegas que são de outras formações, que também trabalham no agro, né, e eu me lembrei de uma estatística que eu vi no ano passado, que cerca de 30% dos profissionais no Brasil, eles trabalham, de alguma forma, dentro da cadeia do agronegócio, né, então, assim, eu acho que existe uma probabilidade muito grande, né, das pessoas, de alguma forma, direta ou indiretamente, trabalhar com alguma coisa que envolva o agro, né, pela característica do nosso país, né, que tem uma representação tão grande, né, dentro do PIB, dentro das cadeias produtivas, produção de alimento, exportação, né, eu acho que isso é muito interessante, né, então, tem muita oportunidade, na verdade, né, acho que esse que é o grande AIS, e você, como vem de uma situação já de família de produtores, né, achei interessante que você falou também um ponto de que você via problemas que precisavam ser resolvidos, né, então, você interiorizou isso e foi com o intuito, né, de estudar pensando em resolver esses problemas, isso é bem legal, assim, eu acho, né, pode ter sido um motivador subconsciente, ou até consciente na época, enfim, né, que te levou para essa carreira, né, Fabião? Ah, eu tenho certeza que sim, cara, eu acho que todo mundo acaba tomando uma decisão porque você quer resolver algum problema, né, então, eu acho que aquele era o problema que eu estava enxergando no momento, isso me levou a querer estudar mais sobre isso. Ô, Fábio, e nesse ponto, até eu tinha notado aqui, e o Diego, a gente está falando um pouco disso, né, você chegou por, de alguma forma, né, como que é essa, como que foi ou é, né, eu não sei, essa convivência, por exemplo, depois que você se formou, você trabalhou junto com o seu pai ali, você, como que é essa, não sei se houve esse encontro, não vou nem falar choque porque parece que sempre é choque, mas esse encontro, né, de realidades, você, dentro disso que a gente está comentando, né, de, olha, eu vi as coisas de uma forma, né, e depois, sei lá, Diego, gostaria de ajudar de uma outra, né, isso aconteceu, como que foi esse, ou como que era? Não, não, é, acabei não retornando, né, para lá para o sítio, depois que eu me formei, acho que isso é até uma passagem importante, porque, assim, as circunstâncias, novamente, né, ela foi me colocando nos lugares, cara, eu não tinha, eu não tinha possibilidade, depois que me formar, de escolher muito, sabe, o que eu queria, lógico que a minha carreira eu fui tentando direcionar para uma área, mas, assim, foi aparecendo, fui recebendo convite para trabalhar, fui trabalhando, parecia uma oferta de emprego melhor, que se encaixava mais ou menos do que eu queria, eu fui, eu fui pegando, né, isso até, eu lembro um dia, cara, eu estava conversando com a minha esposa, ela é agrônoma também, e, assim, ela, desde o terceiro, quarto ano, ela já tinha muito claro na cabeça, né, que ela sabia que queria trabalhar em multinacional, queria trabalhar com etomologia, enquanto eu, eu ficava, puta, eu não sei o que eu quero, cara, e isso me frustrava demais, sabe, tinha aquele espato lá, você tem que ter uma meta, tem que ter um foco, tem que seguir isso daí, você tem que ter um propósito, e eu ficava meio chateado, cara, eu falei, cara, eu não sei o que eu quero, eu acabei fazendo alguns, arrumando alguns empregos, assim, que não era, não tinha tanto a ver com o anterior, sabe, parecia que eu ficava pulando de galho em galho, e aí teve um dia que ele me deu um estalo, assim, isso foi um estalo, não foi uma coisa assim, eu falei, cara, eu acho que eu gosto de, quero ser produtor rural, cara, eu gosto do negócio de ser um pouco, talvez, mais generalista, sabe, não pensa em ser algo muito específico, assim, então, bom, mas voltando à sua pergunta, eu acabei não trabalhando lá, meu pai arrendou a terra, né, ele está morando lá na cidade ainda, e eu vim trabalhar na indústria, assim, para fora, hoje eu sou salariado, talvez um dia eu retorne para lá, não sei como que vai ser isso, né, talvez eu tenha que me estruturar um pouquinho mais, porque se ter um sítio de 20 alqueres, assim, infelizmente hoje a gente não, não que eu ganhe muito hoje, mas eu não conseguiria manter o padrão de vida que eu tenho trabalhando para fora, e tocando um negócio de, ainda mais de grãos, né, que é o caso nosso lá na região. Indica. Eu sempre falando essa questão da certeza da escolha, né, eu me vejo muito, porque eu até cheguei um momento na faculdade que eu estava falando assim, o que que eu, era mais fácil eu perguntar, o que você gosta de fazer? Eu ia, pelo contrário, o que eu não gosto de fazer? E eu ia ali, permeando, até eu fiquei na faculdade, fazendo estágio, já falei isso, né, mas com outra conotação na entomologia, na defesa fitossanitária, né, de produção de plantas ali, e economia, né, são áreas, é, bom, para quem está ali na área, sabe que é bem diferente, né, são pontos distintos ali, e eu tinha, chegou um momento que eu tinha certeza do que eu não gostaria de fazer, e aí eu fui também, muito, assim, experimentando, sabe, e hoje, essa experimentação, né, do que me exigia muito, não sei se aconteceu isso com você, mas o porquê que eu também não gostava, eu tentava ali, por que que eu não gosto disso, né, será que tem gente que adora, né, tem gente que, não vou falar aqui, porque o Diego adora fertilidade, solos, é apaixonado, e eu nunca, poxa, meu, é legal, bacana, lógico, né, entenda a importância do solo, e sem julgamento aqui, né, mas assim, cara, mas, putz, né, será que eu quero ficar a vida inteira, não sei, aquela coisa toda, né, na época de graduação, e essa experimentação, que é a parte de finanças, lá no início, você falou, né, que, ah, custos, de você entender, né, ali o número, aí eu comecei a entender, pô, o número no mente, né, mas para você entender o número, você tem que entender a atividade, né, então se você tem um bom número, é porque você entende de fato aquilo que está acontecendo, tal, isso foi experimentando, 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 e depois de 13 anos aí, né, depois de que fase que eu me formei, né, hoje eu consigo entender com mais clareza a importância dessas experimentações trabalhando numa área de inovação, né, aqui onde hoje eu estou, né, então, é muito doido, porque também existe esse romance, assim, de, ou é o que é o ideal, poxa, né, a gente precisa ter essa certeza, uma pressão até um pouco, que eu também não sei o quanto que, é igual aquela questão, não sei o quanto que isso é saudável até, porque, aquela questão de escolher a profissão da vida com 18 anos, sabe, me veio também um pouco essa história, pô, você tem que, ó, é agora, hein, 17 para 18 é agora, você tem, já fez treininho lá na, na, nos vestibulares com 16, 17 anos agora, você tem que acertar, né, claro, hoje a gente com mais maturidade, imagino que você, não sei como você pensa disso, mas, a gente começa a pensar, refletir de, de uma outra forma, né, e hoje eu sou uma pessoa, né, falando de mim aqui, mas nem sou o foco da conversa, mas, a, a, diferente de que eu também, como eu me formei, sabe, você vai também crescendo, né, você fala, poxa, mas eu nunca pensei na vida, na vida, que eu ia trabalhar, né, com, com uma área de inovação, e também preciso entender, não é ser especialista, mas eu preciso entender o que que é, inteligência artificial hoje, preciso entender, a gente abriu agora uma, abriu, né, a gente tá com uma iniciativa, aqui, um centro de tecnologia de aplicação, na cooperativa, focado em Citrus, inclusive, viu, Fábio, então, poxa, voltei a estudar Citrus, né, que é uma cultura diferente, é uma cooperativa de grãos, então, essas coisas, me veio muito na cabeça, com essa fala sua, sabe, essas dúvidas, né. Cara, eu acho que, acho que você matou a pau, então, é isso aí, meu, você, eu acho que a vida é assim, né, cara, você vai tateando as coisas, você vai descobrindo o que que você gosta, o que que você não gosta, e outra, cara, você, você gosta, você pode gostar de uma coisa hoje, ou no que você pode gostar de outra coisa, então, assim, pressão besta, né, cara, você falar, você tem que entender o que que você quer, e ter foco naquilo que você vai fazer, eu acho que não sou, é, não é assim as coisas, talvez isso é muita influência aí dos nossos pais, né, os boomers, que tinham emprego e seguiam esse emprego até o final, sabe, talvez veio um pouco dessa herança, assim, mas hoje em dia não tem nada disso, né, cara, hoje em dia você, você estudar alguma coisa por muito tempo, do jeito que as coisas evoluem, em cinco anos, o que você aprendeu lá já não serve mais para nada, né, então. E está aí a pandemia, né, que nos colocou aí, como em pouquíssimo, em pouquíssimo tempo, a gente tem essa, essa, hoje se fala muito, né, da habilidade, né, de como que a gente vai trabalhar aí com, com o mundo, tem várias, vários pontos, pontos, né, ali, de uma alta, que o mercado muda tanto, né, as habilidades também mudam, eu vi agora um artigo bem interessante aí, de uma postagem lá no LinkedIn, falando das profissões do futuro, né, então, as pessoas querendo, né, entender essa dinâmica, e é isso mesmo, né, na verdade, o que eu acredito, né, não sei se vocês também concordam, mas a gente precisa, eu gosto muito de uma frase, que é você reaprender a aprender, né, a todo momento a gente vai desconstruindo e agregando, na verdade, a gente não desconstrói nada e chega a zero, né, a gente chega em algum ponto mais do que antes, né, então a gente vai agregando esses inputs, e isso nos ajuda a tomar algumas decisões, né. É, é isso aí, e nesse meio tempo da conversa de vocês, eu dei o pau nas minhas coisas aqui, voltei, acho que tá tudo certo agora, vocês me ouvem bem aí, né. Tranquilo, Diego, a gente percebeu que tá tudo tranquilo. Maravilha, e é, aqui é assim, né, gravado, mas é com toda a experiência do ao vivo, a gente vai se virando aqui. É, não, mas eu ia comentar isso também, sabe, a gente muda muito, e eu acho que não só a gente muda, como o mundo tá exigindo que a gente seja mais dinâmico, cada vez mais, né, e a gente tem mais ou menos a mesma idade, nós três aqui, né, uns 30 e poucos anos, então, nós passamos por uma experiência de, é, ser educado numa realidade, em que as coisas eram mais estáveis, e ter que aprender a se transformar, para o mundo, com as coisas que estão sendo mais dinâmicas, diferente das gerações que vêm depois da gente, né, principalmente aí, os com 20 e poucos, poucos mesmo aí, né, que já nasceram no mundo mais dinâmico, né, então, eu acho que isso é interessante, né, a gente ter essa, essa visão e essa flexibilidade, né, não, não, é, não se prender tanto, eu mesmo, compartilhando rapidamente aí, na minha trajetória, para, para me formar, estava, tinha 22 anos, né, o que eu sabia, eu achava que eu queria muito uma coisa, né, e foi bom, conquistei, né, fui trabalhar na época com orgânicos, que é o que eu queria, na cauda, daí, não tinha certeza que era área de nutrição, né, só que daí precisaram de alguém para a área de nutrição, daí eu assumi a bronca, trabalhar com pesquisa na área de nutrição, com orgânicos, aí também com culturas não orgânicas, e daí comecei a, a trabalhar com outras coisas, e comecei a aprofundar muito em fertilizante, comecei a gostar, daí já era outro Diego, né, já era um Diego diferente, que queria trabalhar com nutrição de plantas, e aí depois, das mudanças, eu acabei indo trabalhar com consultoria, com um negócio que eu também não queria trabalhar de jeito nenhum, na faculdade, que era com criação animal, daí, por consequência, eu acabei trabalhando com bovino, com suíno, com aves, e até com peixe, né, e gostei muito, então assim, era outro Diego lá nessa situação, já não era, era um Diego completamente diferente, já cinco, seis anos depois de formado, né, então, muda muito, a gente, eu trabalhei até, né, o Wellington também na época, junto comigo lá, a gente até com pet, né, a gente trabalhou, produto para pet, para cães e gatos, então, muitas vezes a gente vai abraçando as oportunidades, e conhecendo, né, hoje, claro, estou novamente na área de nutrição, mas assim, acho que todas essas oportunidades são interessantes, né, para a gente adquirir repertório, como a gente gosta de comentar aqui, né, e aí a gente se torna um profissional mais completo, com uma visão de cadeia maior, né, mais criativo, quando a gente consegue abraçar as experiências, acho que conforme a gente vai tendo maturidade profissional, a gente sai um pouco da caixa, né, porque na faculdade, tudo ensinado em caixa, a gente tem uma falsa impressão de que a gente vai ter que escolher uma caixa para a gente ficar, né, e na verdade, na prática, a gente vê tudo, né, como o próprio Fábio aí, que está no Citrus, mas a quantidade de coisas que ele faz, são totalmente, habilidades totalmente diferentes, né, se fosse ter que fazer uma, as disciplinas dentro de cada atribuição aí, que o Fábio comentou com a gente, a gente precisaria ter uma faculdade só do gerente agrícola, né, Fabião? É, é verdade, cara, a gente, acho que está preparado para as coisas, está preparado para nada, né, é a hora que você vai botar a mão na massa, lá que, aí você, com o bicho aperta lá, a cenourinha atrás, você dá um jeito, e aí você tem que ir atrás, você tem que ter, exatamente, mas você tem que ter repertório, cara, você tem que estudar, tem que batalhar, cara, porque, é, quando eu entrei aqui dentro da fazenda, eu nunca tinha visto Citrus, nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado com Citrus, sabe, é, mas assim, os fundamentos eu já, já conhecia, né, então, aí é aplicando, né, cara, o dia a dia, obviamente que a ideia é muito diferente, mas assim, você vai aprender de fato, a hora que você está mexendo lá, eu poderia ter estudado, debolhado um livro inteiro de Citrus, antes de entrar na fazenda, que ia chegar aqui, não ia resolver nada. pois é, pois é, pois é, ó, para o próximo passo aqui da nossa conversa, eu já estou num gatilho aqui, eu fiquei com vontade de colocar antes, né, mas acho que o contexto agora vai ficar mais legal, de algumas fotos que o Fábio nos mandou, né, mas antes da gente entrar nas fotos, eu queria chamar a atenção para o seguinte, eu queria convidar você que está nos assistindo, ou está nos ouvindo, e que tem interesse de entrar em contato com a gente, de dar ideias, de deixar comentários, né, se você estiver acompanhando pelo YouTube, você já deixa o comentário aqui, né, no próprio vídeo, mas se você quiser conversar, por exemplo, para indicar um convidado para estar aqui com a gente, se você quer saber diferentes formas que você pode apoiar esse projeto, para você ter uma participação mais ativa da sua marca, aqui com a gente, não deixe de enviar um e-mail para regrade3agro.gmail.com, lembrando que é regrademudo3agro.gmail.com, beleza? Para quem está nos assistindo, estarei deixando o banner rodando aqui embaixo, né, para que você possa anotar e se lembrar aí de entrar em contato com a gente. E agora, vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui, porque eu tive um problema com o meu microfone, aí, está lá, Fabião, está o Fabião, é você, né, antes que eu cometa uma gafe aqui, né? A gente estava com dúvida aqui, Fábio. É, eu falei, de repente ele está me sacaneando aí, ó, com a camiseta do Robocop, você parece que estava feliz lá, esse dia você não tinha ficado trabalhando no sol, né? Não, esse dia eu tinha tomado uma picada de abelha no olho, ali, você vai ver no olho direito ali. Ah, agora eu vi isso. Nossa, E você estava sorrindo, né? Ou era só um inchaço ali? Eu acho que eu estava assim, eu estava feliz. E aí, por que você escolheu essa foto aí, Fabião, para mandar para a gente? Cara, acho que isso aí é um momento meu, né, nessa foto aí, eu acho que está cortado, mas estavam meus irmãos juntos, isso aí é lá no sítio, né, lá em Açaí, no Paraná, você está vendo no fundo, ali bem lá no fundo, tem um silo, né, que é da Cooperativa Integrada, na época era a Cooper Cotia ainda, e foi nesse ambiente que eu cresci, né, brincando no sítio lá, brincando na terra, não tinha que fazer ideia do que ia acontecer no futuro ainda. Quantos anos você tinha aí, Fabião? Quantos anos? De até uns 5 anos, se eu não me engano. E olha uma camiseta do Robocop, cara, aí sim, hein, legal, cara. É engraçado essas camisetas de quando a gente é criança, né, cara? É legal, cara. Cara, sabe o que que... Você era fã do Robocop? Ou aleatório? Eu era, eu era. Não, eu gostava muito, gostava muito desses desenhos japonés, que Robocop não é, né, mas Jaspion, essas coisas, eu adorava, cara. Ó, Jaspion era legal, eu não lembro de nenhum episódio, mas eu gostava muito, tinha o boneco. Eu tenho o boneco do Robocop ainda, com a arminha até hoje, cara. Você brinca ainda? O Jaspion é o aleatório, né? É, ah, depois a gente pode ir, aí trocar a figurinha. Né, isso aqui eu faço coleção agora, né, deixa lá a relíquia, né? O que era brinquedo hoje em dia é coleção, né? Isso que é engraçado. É coleção, coleção, é isso aí. Eu passei no post de combustível hoje, voltando pra cá, putz, o cara fazia uma série de bonecos de, cara, eu não sei se é, é, o que que é o material, né, mas, cara, tudo 50 contos, assim, perfeito, do Star Wars, do Poderoso Chefão, do Dragon Ball Z, assim, eu falei, pô, que vontade de comprar, só que eu falei, vou fazer o que? É muito legal, né, cara? Você fala, puxa, se eu fosse criança, ia ficar doido ali. Isso aí. Essa foto aí, eu fico lembrando de umas coisas aqui, assim, um momento de reflexão social, mas, eu lembro da gente, eu, eu com essa idade aí, eu brincava lá no, meu pai nessa época, ele plantava algodão ainda, e naquela época a colheita era toda manual, né? E eu lembro, cara, de criança, assim, de até uns dois, esses três anos mais velho, que eu lá no sítio, colhendo algodão, assim, eu brincando, sabe? Coisa de doido, né, cara? Acontecia aí, ó, se for ver, 30 anos atrás, você pensar um negócio desse, impensável, né, cara? É, a minha mãe, ela colhia algodão, sabe, Fábio? Hoje, a nossa cooperativa também, né? As pessoas plantam algodão aqui, e eu nunca tinha tido contato, né, com algodão, e sempre ouvia ela falando, não, pega o algodão, ela falando do jeitinho dela ali, né, pega o algodão, assim, tal, aí ela comentando que fez muito parte aí da vida dela, mas é isso que você falou, né, assim, hoje em dia, né, a gente fica imaginando, É outros tempos, né, cara? É outros tempos, assim, sabe? E são guerreiros, né, a gente, porque plantar algodão não é fácil, né, é algo assim, você falou da questão do bicudo, o bicudo, né, quem conhece um pouquinho, sabe o quanto que até hoje, né, a gente tem problema aí com isso, então são guerreiros aí, nossos produtores, né, cara, é legal, eu fico, eu preciso até cuidar, porque eu sou meio emotivo, assim, sabe? Então, porque você fica pensando, nossa, como é que era? A gente aqui, né, tem muito mais recurso, né, e o pessoal fazia, e tá tudo tranquilo também, era tudo muito bem, né? Boa. Fabião, comenta aí que tem duas fotos aqui, não vamos deixar passar essa segunda, né, é a conexão do Fábio do passado com o Fábio do presente? É isso aí, isso aí é uma das fotos mais atuais, nem produzindo laranja, deve ter um ano mais ou menos essa foto aí, mas acho que representa bem o que a gente faz, né, cara, que é cuidar da planta e tirar produtos saudáveis, bem produtivas, que é para trazer dinheiro também para dentro da empresa. Legal. Muito bom, muito bom. não vai perguntar para os, não deixar a pergunta para os nossos telespects comentarem aqui se eles gostam de laranja, né, não vai fazer essa pegadinha com eles. Se o Paulo tivesse, ele ia ter feito. Ele ia ter feito, ele ia ter feito. Para quem não sabe do que a gente está falando, é uma piadinha que a gente acaba fazendo, eu acho que muita gente conhece, né, quem conhece essa piadinha, deixe nos comentários do vídeo, né, da famosa pergunta, se você gosta de laranja. Quem souber a resposta, tem cara que gosta de laranja. Hã? O Wellington tem cara que gosta de laranja, né, Laito? Eu estou aqui meio, né, estou tentando aqui me colocar aqui, não sei se eu, se eu não conheço a piada não, viu? É, então comentem aí para o Wellington aprender depois, porque a gente não vai contar para eles, não sei se você, o espectador comente. Como assim, cara? Já a terceira, já a terceira gravação, já, que a gente, episódio... A gente exclui, ué. Eu fico aqui boiando, eu fico, poxa, eu não estou entendendo nada. Espero que nossos ouvintes, eles entendam isso daí, comentem mesmo, né, me ajudem aí. E aqueles que não entenderem, também comentem, que aí a gente vai responder sobre o que se trata no comentário do YouTube. É boa. Bom, vamos lá. Vou aproveitar e passar mais uma, um jogo de fotos aqui, Fabião, para a gente, para você começar a contar aqui um pouco mais sobre a sua história. A gente entrar de forma um pouco mais profunda aqui, ó. Aí tem dois contrastes também de momentos diferentes, né? Cara, eu... Essa primeira foto aí eu dei o apontando o dedo. Foi uma fase minha que eu estava tentando empreender na área com uma startup. Cheguei a... Não cheguei a faturar nada, assim, mas acho que devia ter ficado trabalhando nela por mais de dois anos. Chegou a participar de algumas iniciativas do Sebrae, né? A gente foi premiado. É eu e o Daniel Duft, que já participou aqui também. E, para mim, foi uma experiência assim, bem marcante. Foi algo que mudou um pouco o jeito de eu pensar as coisas, né? Pensar na vida, pensar na sociedade, de como que ela funciona. E quando você empreende, né, cara? Aí que você sente as dores do que que é você ter um um sistema político-econômico que te dificulta a você avançar dentro do... É você crescer, né, cara? Então, eu falo de empreender, assim, a gente acaba tendo uma consciência melhor das coisas, de como que ela funciona, né? Das dificuldades. E... O que eu tenho para falar é que vale muito a pena, cara, você ter uma vontade de ter uma iniciativa dessa. Infelizmente, o negócio não foi para frente. Acho que faz parte, né? Talvez eu não acreditasse tanto no meu produto como devia. Eu devia ter apostado um pouco mais nele. Nunca vou saber se ia dar certo ou não. Mas foi uma fase bem legal da minha vida. E aí, outra também é o pessoal da minha república lá no churrasco, né? República lá de Piracicaba, pingapura, que foi onde acho que eu virei homem de verdade. Foi uma fase, assim, que... Não sei se... Acho que é graças a Deus que não volta mais para trás, né? Não sei se ia aguentar de novo essa vida. Não ia aguentar passar de novo por essa, né, Fabio? Acho que não, cara. Muito bom, cara. Tem quantos anos da república, Fabio? Tá, é de 77. Legal. E existe ainda, Fabião? Tá firme e forte? Existe. Essa foto aí é do ano passado, né? Do churrasco. É mesmo. Encontro de todos os anos com... Tenta chamar quase a gente convida, né, todos os ex-moradores e a gente se encontra lá. Cara, que legal. Legal. Isso é uma tradição para quem está nos ouvindo também, né, para quem não... Ali está, não conhece, mas a Exalc é uma das... As faculdades aí que tem essa tradição muito pujante, né? E tem aí... Salvo engano, aí é república centenárias, né? Eu vi alguma coisa aí lá em Piracicaba, menções honrosas aí de... no próprio Instagram da cidade, né? Isso é super legal, né? Porque é uma... A gente já falou até disso já, dessa passagem, né? Do quão importante é essa convivência com pessoas diferentes, né? Tudo... Essa rede de apoio, de contato, de network, depois que... De convivência. E é legal isso porque o começar... O reencontro, às vezes, pode ser o início de um próximo... De um próximo algo, né? De algo novo aí. Então, eu tenho vários amigos, né? Que tem esse lastro e é extremamente irrelevante para a formação, como o Fábio colocou, né? Que isso... Realmente é... Muda, né? Você muda de... Muda de fase. Parece que você está mudando de fase e você enxerga a vida de uma outra forma em relação à responsabilidade, escolhas, né? Isso é bem legal. Muito bom. Ô, Fabião, eu tenho uma pergunta para você. Na verdade, eu acho que dá para a gente aprofundar nesses dois assuntos, né? Tanto o assunto da vivência em república, né? Mas, primeiramente, essa sua experiência com empreendedorismo, né? Com startup. Conta para a gente, assim, o que que... Esses dois anos, né? Poxa, apresentações e tal, né? Você acabou indo para outro caminho. Mas o que que você aprendeu nesse processo todo, né? Você acha que valeu a pena, não valeu? Tirou aprendizados? O que que foi, assim, só para trazer para os colegas, né? O que que... Até assim, eu acho que é um exercício de reflexão que todos nós deveríamos fazer, né? De todas as nossas experiências, a gente sempre consegue tirar alguma coisa, né? Então, só para a gente fazer um exercício ao vivo aqui. se você puder contar para a gente. Cara, eu acho que, primeiro, é... 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 Falar que é possível você criar algo do nada, assim. Não do nada, né? Das suas experiências, assim. Você fala... Eu quero dizer, ah, se... Você está hoje numa situação, você consegue fazer dinheiro de alguma forma, cara. Com aquele conhecimento que você tem, você pode... Consegue criar algum produto. Eu não consegui tirar dinheiro disso, mas... É... É possível. Entendeu? Eu acho que isso é a primeira coisa que me vem à cabeça. E... Com certeza, vale a pena demais, cara. Vale a pena demais. Você acaba tendo que estudar muita coisa além do que você imaginava. Porque, quando você tem uma ideia, você é o cara do produto, né? O cara que desenvolveu aquilo lá. no meu caso, no meu caso, era um modelo de crescimento de planta, que eu usava dados climáticos e de imagem satélite. Enfim, a hora que você cria a empresa, você não é só o cara do produto, né? Você tem que pensar em todo o resto. A parte de marketing, a parte comercial. Então, aquilo que você é bom é um terço só daquilo que você precisa para você conseguir tocar um negócio seu próprio, né? Então, acho que essa é uma outra grande lição que... Dependendo de onde você está e do que você quer, só o que você tem não é suficiente. Então, é de novo aquela conversa que o Wellington está falando, né? Você tem que estar sempre pronto, tem que ter o repertório, vai estar tateando as coisas lá e a hora que você precisar, você dá um jeito de estudar para aprender aquilo. Acho que é uma lição assim, muito de... De você estar tendo que se atualizar, estar tendo que estar estudando a todo momento, sabe? Que as coisas não acontecem fácil, cara, que é sempre uma luta, até mesmo quem tem sucesso com startups, é uma luta diária, cara, você tem que matar um leão por dia porque o mercado te engole. um produto bom só não é suficiente. Pode ter a melhor ideia do mundo e você não conseguir vender ela, sabe? Então, tem tudo isso que você tem que entender. Eu até ia fazer uma adenda na pergunta do Diego, o Fábio. Assim, hoje, né, o quanto que essa experiência, essa passagem, né, por essas experiências agregou, né, nas decisões do dia a dia, na função que você está atualmente, né? Você tem algum exemplo, assim, que você pode contar assim, falar, poxa, cara, aconteceu isso aqui faz pouco tempo e legal que, sei lá, já tinha pensado, passei por alguma coisa, ou, né, ele está falando aqui, às vezes não vem nada na cabeça, mas, assim, eu falo assim, o quanto que, no sentido assim, o quanto que isso agregou na função, porque, né, naquilo que você faz hoje, né, não sendo aqui, tentando não ser redundante. Cara, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é relacionamento, sabe? Quando você está numa posição dessa, a gente participava muito, muito não, né, mas de algumas feiras, tendo que apresentar seu produto. Então, você tem que estar lá o tempo todo conversando com gente de diferentes níveis, tem que adaptar a sua linguagem, tem que aprender a vender também aquele seu negócio. Então, para mim, essa foi a experiência mais marcante. Isso, com certeza, eu herdei para mim e consigo usar isso hoje dentro da empresa também. Ser bom tecnicamente não é suficiente, cara, dentro do mercado de trabalho, só tem que saber se relacionar com as pessoas e mesmo que, e assim, você não precisa ser um cara brincalhão, um cara que, sabe, que anima a galera, assim, que é espontâneo, tudo. Cada um do seu jeito, cara, você contando da sua experiência, tem, então é, acho que tem muito disso, sabe? Eu começo a me esforçar para tentar ser uma pessoa que eu, de fato, não sou, uma pessoa, mas hoje eu fico muito mais tranquilo, sabe? Eu sei que tem gente que é um pouco mais, talvez, irreverente, que tenha um pouco mais de carisma, mas, se você for ver, no fundo, isso não é tão importante, assim, sabe? Eu, essa questão do não ser, né? Muita gente se preocupa, né? de ser, talvez, aquilo que ela não tem muita, não tem muita, enfim, não é aquilo que ela é, né? E é sempre, eu já falei, eu comentei em alguns episódios, do quanto que é importante, eu acredito muito nisso, né? Do ser verdadeiro, né? Porque quando você está começando, você se conhece, você também acaba entendendo aquilo que você gosta e não gosta, como que, e de alguma forma, você vai ali avançando, entendendo, né? Uma coisa, a gente, a gente, né? Em momentos, a gente se esforçar tanto, às vezes acontece isso comigo, né? Se esforçar tanto para ser alguma coisa que o outro gostaria que eu fosse, e muitas vezes a gente está se deslocando daquilo que a gente é, na essência, né? E acaba ficando até perdido ali, né? Então, é bem legal isso que você traz, Fábio, porque, né? Eu também vi muita gente ali, né? Até falam, pô, me esforçar demais, eu vou em tal lugar, eu preciso ir, senão, como é que as pessoas vão me, como é que as pessoas vão me respeitar se eu não estiver assim, ou aqui, ou de uma forma ou de outra, né? Eu acho que existe caminhos de, como você falou, né? Se a gente busca entender como nós somos, eu acho que isso acaba sendo de forma bem mais natural, né? Porque o respeito não vem por aquilo que a gente, aquele, né? O respeito vem por aquilo que a gente é mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa meio pouco trabalhada, sabe? Eu acho que o mercado de trabalho nos molda bastante nisso também, cara. É, e isso que eu falei não significa que se o cara é muito quieto, ele não tem que se esforçar para se relacionar, né? se o cara é um grande filho da... Não pode falar palavrão, né? Pô, obrigado, Fábio, o YouTube agradece. Alguma edição. As crianças que estão na sala assistindo com os pais telespects aí, os netinhos, às vezes, agradecem. Se o cara é um mala, cara, não significa que ele não precisa não melhorar, né? Então, isso aí. É, acho que tudo tem que ter um balanço aí, um equilíbrio, né? Mas, uma coisa que eu fiquei pensando de vocês falando isso, eu acho que vale a pena compartilhar, é que a nossa cabeça, né, como ser humano, de forma geral, é tão doida que muitas vezes a gente se sabota em não ser nós mesmos com... pra ser aquilo que supostamente a gente acha que o outro quer que a gente seja, né? Não é nem porque o outro quer que a gente seja, é que a gente supostamente acha que é isso que ele quer, né? E nem conversou com ele, nem conhece, né? Porque a gente tem uma imagem, um estereótipo de que a pessoa de sucesso tem um comportamento X e Y e muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, né? O mais importante é você saber fazer a pergunta correta, você saber ouvir do que você chegar lá e dar um show e ser, né? A estrela, né? Aquele negócio todo de cinema, então vai gerar muito mais valor para outra pessoa, né? Então isso que é muito doido e só que esse tipo de coisa a gente só aprende depois de errar várias vezes e faz parte, né? A gente continua errando, mas uma hora a gente vai melhorando, né? Wellington e Fábio. Isso aí. Você me vê muito com a questão dos excessos, né? E excesso, às vezes eu estou falando excesso, né? Tem excesso essa falta de também, né? Então o excesso do silêncio, né? Isso que o Fábio também está colocando. A gente tem que também, né? Acho que existe habilidades que a gente pode ir aprendendo, né? Que até eu ouvi recentemente, tem alguma profissão, né? Que não trabalha com o ser humano, né? A pessoa está meio nervosa com algumas situações de trabalho. Eu falei assim, olha, difícil, né? Então o relacionamento aí ele é algo trabalhar, né? Essa questão da convivência, né? É algo que a gente vai aprender com os erros, com os acertos, né? E com as experiências da nossa vida até, enfim, né? Anos aí, vai sempre acrescentando um ponto a mais, né? E tem a ver muito com essa questão é legal que o Fábio colocou aqui, a fala que aprender a vender o seu negócio, né? E eu vi um ponto bem legal também ali em uma rede social da questão, todo mundo fala, né? Do se vender, né? Como é que a gente se vende, né? Então muitas vezes tudo isso está relacionado, né? Tudo a gente está falando aqui do comportamento nosso, né? Então é importante, sim, a gente se preocupar. Eu costumo, não sei se você tem alguma dica, viu, Fábio, mas o que eu costumo fazer, e com certa frequência, se eu estou num ambiente novo, hoje eu escuto mais, eu observo mais, né? Eu, poxa, será que cabe, né? Agir dessa forma? Será que cabe nesse momento a gente fazer aquela piada ou a gente se comportar de tal jeito, né? Às vezes não cabe, né? Mesmo que a gente conheça a pessoa por anos, né? Então às vezes o ambiente não permite tudo também, né? Então tem um certo ponto ali, então eu não sei como é isso para você, mas eu costumo sempre, tento, né? observar mais, olhar aí e conforme vai tendo relacionamento, você vai se soltando até uns limites, né? É, eu acho que é bom senso, né, cara? Estar lá no dia a dia, você sente até onde você pode chegar, com quem você pode brincar ou não pode, há situações e situações, né? Você precisa se adaptar a com quem você está conversando, né? Acho que tem muito disso, de maturidade, realmente, não tem nenhuma dica para dar não, cara, eu acho que é se sentir na hora lá e tentar entender, né, o momento. Show. Boa. Bom, agora eu vou fazer a outra pergunta que eu disse que eu ia fazer para o Fábio, e eu acho que dá até para conectar com, não só com a experiência dele de agora, mas com as outras experiências que ele teve, inclusive essa do empreendedorismo, né? O que que você, como que foi a vivência em república para você, né? Isso porque muitas vezes tem colegas aqui que pensam em morar em república ou morar com outros colegas que seja na faculdade, essa experiência de morar em conjunto, né? E possam aproveitar isso da melhor forma. Então, como que você acha que essa experiência te agregou em algumas habilidades que você possa ter aplicado depois em algumas das suas atividades profissionais? cara, para mim, a república ali é uma mini sociedade, você está convivendo com pessoas de diferentes experiências, diferentes expectativas, você entra lá como mais novo, você vai, a gente tinha muitas regras dentro da república, porque morar com um monte de gente sem regras não funciona, né? Acho que isso aí já é uma lição, cara. E a gente tem responsabilidades, né? Então, nossa responsabilidade quando a gente entra é fazer coisas mais básicas, né, cara? Sei lá, fazer uma limpeza, enfim, você vai, você vai ficando mais velho dentro da república, você vai começando a cuidar mais das contas, sabe? Então, acho que tem muita coisa, assim, que eu aprendi, na verdade, a gente como uma família de japonês já tinha muito disso, é de respeitar a hierarquia, né? Ouvir os mais velhos, saber o que eles estão falando, a experiência deles vale muito mais do que você acha que é certo ou não. Então, é, cara, foi tanta coisa que eu aprendi morando dentro da república, sabe? Você ter a responsabilidade, você ter que pagar aquela conta, senão depois o fumo vem, sabe? É, você ter que se autogerenciar, que você sabe que você tem que estudar, tem que, às vezes, você vai ter que se sacrificar de uma certa forma e participar de alguma, uma festa, ter alguma reuniãozinha que você tem que fazer parte para não ter a boa convivência na sociedade, né? Na sociedade entre as pessoas ali, você tem que engolir muito sapo, coisa que você não concorda e que você não pode ficar discutindo para ter um bom convívio dentro do lugar. Então, é, sei lá, cara, foi tanta coisa, assim, que a gente aprende naquele lugar que é um, um ambiente, assim, de como seria se a gente se jogasse dentro do mercado de trabalho, mas a gente está ali num ambiente protegido, sabe? tem que se virar com tudo, tem que se virar com tudo e principalmente saber conviver com as pessoas, acho que essa é o principal, o principal aprendizado que eu tive de lá, a principal lição e se tem gente aqui ainda com dúvida se vale a pena ou não, fala, cara, mergulha de cabeça, vai fundo, porque não tem nada melhor do que, do que, do que essa fase, cara, eu fiz amigos lá que são, vão ser mãos para a minha vida inteira, sabe? E as pessoas que vieram antes de mim, que vieram depois de mim, assim, se sabe que tem uma humanidade, porque quando você entra, não é qualquer um que entra lá, sabe? A gente entra na República, você faz o estágio, você vê se vai gostar daquele lugar, da cultura que você tem, o que você acredita, seus valores são meio parecidos, então quando você vai conhecer pessoal mais velho, assim, cara, parece que você morou com essa pessoa também, ou com a molecada mais nova, assim, porque a gente cria esse laço, né, esse relacionamento. Legal. Muito bom. E eu acho que tem uma questão aí também, né, Fábio, você falou muito da convivência, né, é claro que depois vai ficando parecido com quem você mora junto, né, a turma até brinca, pô, os caras vestem a mesma roupa, estão ali do mesmo jeito, andam do mesmo jeito, né, isso é engraçado, mas você aprende muito a lidar com situações que depois te ajudam mais pra frente, né, assim, eu lembrando do meu caso, né, que eu morei numa república também, dividi quarto com diversas pessoas diferentes, né, enquanto eu morava lá, e daí quando eu me formei, já no estágio curricular obrigatório, eu fui morar numa fazenda, dividia quarto lá com um colega lá, né, que trabalhava na fazenda, e depois dividi quarto com outros colegas morando na fazenda também, né, e eu acho que isso me ajudou também, sabe, a gente aprende a respeitar o espaço ao mesmo tempo que conviver, né, acho que isso é bem legal, cara. Na minha experiência, vocês falando, assim, o que mais me vem, assim, é questão de limites e respeito ao próximo, né, então, assim, você respeitar, então minha liberdade, ela vai até o limite onde eu não inflinjo, né, o outro, sabe, e eu dividi quarto desde o meu primeiro ano de faculdade também, e até o quinto ano, né, então, com pessoas diferentes ali, né, morando juntos e dividindo quarto com algumas pessoas, isso aí é bem interessante isso que o Fábio trouxe, né, eu nunca tinha parado para pensar muito nessa questão de, da questão, a correlação com o mercado de trabalho, né, e no mercado de trabalho é muito próximo, né, está ali também convivendo diariamente com pessoas que você vê mais do que os seus familiares, né, então, muitas vezes, então, que às vezes é diferente mesmo, né, então, é diferente, você precisa, às vezes, não falar nada, você precisa ficar quieto, então, espera, né, vamos, calma, não é o momento, depois volta, conversa em um canto, fala, cara, não foi legal, né, e assim por diante, questão de responsabilidade, na minha república é engraçado, porque a gente já teve que cortar a energia elétrica, né, a CPFL aqui na minha cidade, na cidade, né, lá em Botucatu, cortou a energia, porque a gente esqueceu de pagar, né, então, assim, a gente vai vendo, cara, a primeira conta que eu paguei em papel, vi conta, foi na república, né, porque até então, meus pais faziam tudo para a gente e tal, né, então, isso é uma virada de chave, bem, até o pessoal brinca e falava, antes de eu entrar, cara, você vai aprender isso que o Fábio falou, você vai virar homem mesmo ali, né, com esse jargão popular, né, ali, né, com responsabilidade e ali, cara, não tem mais seu pai ou sua mãe que vai pagar nada, não, ou vai pensar, vai pensar no que você vai cozinhar, cara, não, não tem mais isso não, né, então, legal. É, você vira um estrategista comportamental, né, para o mercado. Isso aí, cara, você leva seu aprendizado de, seu soft skills ao extremo, né, cara, no ambiente desse, você precisa se virar com o que você tem ali, você aprende na marra, você aprende a conviver com a pessoa, você está fora. É isso aí, é isso aí. Bom, Fabião, legal, cara, muito bom. Tem uma outra foto que você mandou aqui, ó, que eu gostaria que você comentasse, que eu não faço ideia do que você falou, você vai falar sobre ela. O que que está rolando aqui? Cara, isso aí foi o meu estágio lá na Holanda, passei seis meses lá na Holanda. Legal. No último ano da minha graduação. Qual cidade, Fabio? Chama Deweer, é uma vilazinha de 900 habitantes. Caramba, 900. bom, essa foto aí, eu acho que foi um outro momento, assim, de divisor de águas na minha vida, cara, que foi uma época muito complicada para mim, cara, foi, assim, morar lá fora, tudo, questão da língua, eu fiquei dentro de uma casa do meu chefe, né, que era, eles produziam leite lá, morava com eu, meu chefe e a mãe dele. A mãe dele não falava nada de inglês, eu falava muito mal inglês também na época, e foi um momento que eu me senti sozinho. E, assim, eu percebi que a vida é assim, cara, é você e você, lá você tá, tem que se virar, eu sobrevivia com o salário que eu recebia lá, era, não dava para quase nada, assim, então, foi um, algo que foi bem marcante na minha vida, por isso que eu quis trazer essa foto aí. Quem que tirou a foto, Fábio? Foi o meu chefe. É, legal, cara. Tá legal, tá, tá, tá interessante essa foto, né, que ele é, ele falou, vai ali na neve para eu tirar uma foto sua, como é que foi a história? Você tava, você tava passeando lá fora, e ele falou, olha aqui. você sabe que na Holanda é difícil nevar, né, porque ele é muito próximo do mar ali, do, tem aqueles lagos lá, então, foi um, um dia, assim, muito único que eu tava lá, e começou a nevar, e até ele tirou foto lá desse dia, e ele falou, vai lá, ó, levar de lembrança. É legal, muito legal. E, e foi um estágio curricular obrigatório que você fez? Não, não, foi, tranquei a faculdade, fui trabalhar meio ano lá, aí, como minha experiência tinha sido com, com pecuária, né, toda a minha graduação, fui lá e, arregacei as mangas, fui trabalhar, mas, assim, era, era de fato um trabalho, trabalhar, tinha um pessoal lá, vinha muita gente da Polônia pra trabalhar nas fazendas da Holanda, que a mão de obra lá é muito escassa, né, os jovens já não querem mais trabalhar de fazenda, e aí a gente ia lá e trabalhava, eu trabalhava como se fosse um funcionário dele lá, normal, só que recebendo pouco. Você tinha estadia, comida, alguma coisa lá ou não? tinha, tinha, acabava pagando, né, então, como eu morava junto com o meu chefe lá, aí, descontava do meu salário, essa, essa estadia. entendi. Muito bom. E essa roupa sua de trabalho? É, porque lá é, era uma fazenda de leite, né, então é normal lá na Europa, né, na Holanda, na Alemanha, acho que nos Estados Unidos também, você coloca um, não sei nem como é que chama isso daí, tipo um jaleco assim, né, calça e blusa por cima. É um macacão, exato. É, né, galachona aí, é isso aí, cara. E você disse que você foi sem saber muito inglês, né, ou pelo menos tem uma noção, e imagino que você, além dessa habilidade, se desenvolveu diversas coisas lá, como é que foi o aprendizado que você obteve lá, e o que isso trouxe pra você, na sua carreira, pra sua vida? É, então, é, eu como, como falei já, né, eu acho que lá eu aprendi que as coisas todas dependiam só de mim, sabe, se, um dia eu cheguei e falei, cara, tá, às vezes a gente encontrava com uns colegas brasileiros lá, falavam, meu, tá uma bosta lá, cara, tá muito ruim o trabalho, ganho muito pouco, aí eles falavam, meu, você que escolheu tá aqui, cara, ter que engolir o choro e, e bola pra frente, não tem que ficar reclamando, mas vai fazer o quê? Você, você sentar na guia e chorar, não vai resolver nada da sua vida, então, tá com o pau aí, o cara não tá te batendo, não tá te escravizando, não tá fazendo nada, a vida é assim, cara, a vida é difícil, e acho que isso foi, e eu lembro muito, um dia que eu, uma colega minha falou assim, meu, aqui, o negócio que eu aprendi aqui, é que você é responsável por tudo, a culpa é sempre sua, eu falei, não, lógico que não, cara, e se, eu for passear num lugar e começar a chover, tá com pessoas, por que que você não olhou antes na presidão do tempo se ia chover lá ou não, por que que você decidiu? Acho que isso é uma coisa que eu, que eu levo pra tudo hoje, sabe, se eu tô numa situação difícil, assim, encontro com um cara muito xarope, ou, sei lá, tô com alguma, algum familiar que tá doente, assim, e falar, rapaz do céu, isso é a vida, é a situação, dá um jeito aí, porque, não adianta ficar reclamando, e, acho que essa, é a grande lição, cara, foi uma época que, que eu tava sozinho, sabe, não tinha mais, claro que tinha apoio da família, se eu precisasse, sei lá, falou, mãe, manda dinheiro aí, que eu quero ir embora, cara, acho que ela não ia me largar lá, eu espero que não. Não chegou a esse ponto, né? Não, não precisei chegar, cara, eu falei, é, vou aguentar aqui, é, seis meses só, e é isso, a vida é assim, bola pra frente. Isso é legal, porque muita gente romantiza, né? Ah, vou pro exterior, e daí imagina que é uma vida de luxo, e tal, agora assim, também tem um outro lado, né? eu acho que essa soft skill que você falou aí, né, de ficar mais cascudo, vamos dizer assim, né? Acho que é muito importante, mas, por exemplo, eu acho que pra quem está nos ouvidos, talvez as pessoas pensem assim, acho que eu não vou não. teve alguma coisa que você acha que tirou assim, que valeu a pena, além da sua experiência de ficar mais cascudo? Não, cara, que isso, o negócio foi marcante na minha vida, falei assim, tudo isso eu tô tentando falar de uma forma positiva. Você aprendeu inglês lá, conseguiu aprender, Fabião, em seis meses? Aprendi, aprendi, aprendi na marra, cara, tive que, peguei um livro lá, tentei estudar sozinho, tentava conversar com o meu chefe, meu chefe falava muito bem inglês, então foi dessa forma, mas assim, a experiência é que, você consegue fazer isso na sua faculdade, cara, eu não me imagino hoje, ah, vou tirar, seis meses sabáticos, vou ficar viajando pra fora, sabe, então, não me arrependo de nada, cara, de ter feito essa viagem aí, conheci muito lugar na Europa, sabe, acho que isso que é uma das vantagens, conheci outra cultura, entendi um pouco de como é a visão dessas pessoas, principalmente dos holandeses, convivia direto com o meu chefe, então, consegui entender mais ou menos como que era a visão dele em cima das coisas, sabe, cada um tem suas particularidades, cada um tem suas experiências, né, então, acho que isso valeu demais, às vezes você acha que o cara tá fazendo aquilo, às vezes, pra te sacanear, mas não, aquilo lá era a vida dele, ele me cobrava demais no trabalho, sabe, às vezes eu fazia uma cagada, ficar pistola da vida, só que aquilo era o negócio dele, eu tava lá de passagem, então, foi muita coisa assim que, que eu aprendi, sabe, fora dos amigos todos que eu fiz lá, né, cara, você tá, você tá lá fora, você fica meio carentão, assim, você encontra com os amigos lá, você acha que é, vira o melhor amigo, família, né, exato, cara, então, foi assim, quem, quem tiver a oportunidade, cara, eu falo, meu, vai e fica um ano, cara, seis meses é pouco. Isso que você falou, né, Fábio, de momento, né, você trouxe um ponto bem legal, também, que é essa questão de momentos, né, e, claro que, todo momento você pode, né, cara, a gente tá falando de uma maneira aí, uma maneira cronológica, né, você pode parar, mas é muito mais, imagino eu, né, mais simples, quando você não tem responsabilidade, então, você na faculdade, né, você não tem, é mais simples, né, em relação a alguns pontos, né, então, eu fico, fico imaginando, né, o quanto, eu acabei não, não saindo pra fora, então, eu fiz aí os cinco anos, estágio obrigatório, sim, eu saí, é, quis, né, experimentar algumas coisas fora do, da, da realidade, de São Paulo, fui pro Mato Grosso, Paraná, então, rodei bastante, fui pro Sul, né, rodei bastante, e eu imagino que é um pouco desse, também, que você tenha vivido, né, eu, a cooperativa hoje, onde eu estou, né, ela é uma cooperativa fundada por holandeses, né, que vieram aqui na década de 60, então, isso que você colocou, né, de, desses pontos, né, é, culturais, eu tenho aprendido muito, assim, com ele, sabe, essa questão mesmo de, olha, né, tem planejamento, vamos trabalhar, o resultado vem, né, essa, esse, esse respeito ali por aquilo que eles fazem, assim, é impressionante, é impressionante, assim, a coragem e dedicação, porque isso que você falou, são os negócios dele, né, e isso, isso tem agregado muito, assim, na minha vida particular, né, essa determinação, né, essa visão, assim, de, é um pouco, não é no sentido ruim não, que você colocou, né, que, cara, a vida é a si mesmo, e a gente tem que saber lidar com isso, né, muitas vezes a gente não sabe lidar, né, vem uma diversidade aí, né, um problema, sei lá, só reclama também, né, então acho que também tem esse lado de que, é, quando a gente troca, né, a fita, deixa eu parar, vou olhar, deve ter uma solução, sabe, eu acho que, que é uma, 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 te dar uma, uma liberdade de ação, né, uma clareza também de onde você quer chegar, você acaba, eu acredito, né, particularmente que você acaba errando até menos, e tirando muito mais proveito, sendo mais essa questão do grato, ali, ao mesmo tempo que você tem que ir tocando, e vamos, vai, vai dar, vai mudar, é isso aí mesmo, ano que vem vai ser melhor, né, e se não for, a gente tá aí com esperança para o próximo, vai dar tudo certo, né. Muito bom, e Fabião, deixa eu te perguntar mais uma coisa sobre isso, né, é, para quem está nos ouvindo, os espectadores, às vezes, muitas vezes são estudantes, ou, às vezes até estão pensando em cursar algum curso ainda, estão planejando sua carreira, carreira acadêmica, é claro que já faz um, um tempo, né, que você foi, mas, de forma geral, o que que você aconselha para aqueles que querem um tipo de experiência como essa, o que que eles poderiam procurar fazer, ou como eles poderiam se preparar, né, para, para buscar essa experiência? Ah, acho que, primeiro, é estudar inglês, e a linguagem é uma barreira ferrada, cara, se você souber se comunicar, melhora a sua, sua vida, 100%, então, se preparar, de fato, e, encarar, assim, sem medo, é, acho que é, como a gente falou da última vez aqui, é uma oportunidade única, dificilmente você vai conseguir fazer isso, depois, se estiver dentro do mercado de trabalho, dentro da faculdade nossa, lá tinha um professor nosso, que ele era, tinha esses contatos, né, ele era holandês, e ele tinha esses contatos, então, ele mandava vários alunos para lá, mas, acho que tem vários programas aí, né, do CAEC, se eu não me engano, que mandam alunos para, para esses lugares, então, assim, vai procurar, cara, e, se você planejar bem, assim, apesar de pagar pouco, você consegue sobreviver, sabe, com esse recurso lá, e, e vai, cara, mete a cara, e tá com o pau. Muito bom. Uma curiosidade aqui, que a Holanda tem a melhor faculdade de agronomia do mundo, né, então, em primeiro lugar ali, eu não vou falar o nome, porque eu vou... Eu ia te desafiar, exatamente. Eu já imaginei isso, já até antecipei esse ponto, né, mas, aí, para quem, nossos ouvintes, quem está assistindo, pode procurar isso. Procurem, começa com o raiz. Exato, exato. Arraiscar uma pronúncia errada, né? Não sei se o Fabio sabe. Não, eu não sei falar também, não. Mas, procurem lá. Eu lembro que, quando eu estava no mestrado, estava sempre com o pessoal lá, na academia, ficavam essas comparações das universidades, das publicações, e ela sempre competia em primeiro, e variava com a Yussi Davis na Califórnia, né? É algo parecido com o Wageningen, é uma coisa assim, né? Vou falar aqui, mas eu não sei se é a pronúncia correta, né? Mas começa com o W, procurem lá que vocês vão encontrar. Olha, conhecendo um pouco do sotaque holandês, eu acho que você não chegou tão perto não, onde eu acho que provavelmente não. Então, não é. Mas isso aí, a gente tem que se expor, né, W, Boa, boa. Tá certo. Muito bom, cara, que legal, cara, que conversa boa que a gente está tendo com o Fabião aqui. Só queria relembrar, antes da gente seguir, o Fábio tem mais algumas fotos aqui, tem uma foto que ele mandou aqui, cara, que eu não faço ideia se ele mandou mesmo, ou se... Eu não vou nem comentar muito, porque eu não sei se veio junto com outras fotos, que eu não soube identificar aqui, né? Ele vai saber explicar melhor porque que ele mandou essa foto, né? Inclusive, ele nem está na foto, né, Fabião? Vou até colocar aqui. Daí você me fala se é uma foto que você mandou mesmo, né? Se tem alguma história por trás dela. Mas antes da gente seguir, só queria relembrar vocês que querem, você que quer nos apoiar, indicar convidado, patrocinar, saber diferentes formas de ser parceiro, de ter sua marca parceira aqui com a gente, mande um e-mail para regra de 3, número 3, agro arroba gmail.com regra de 3 agro arroba gmail.com para quem está nos assistindo e está passando o banner aqui na tela. Vamos lá, Fabião, me explica aqui, cara, o que está acontecendo aqui, ó. A foto aí, é numa época que eu estava trabalhando na empresa de consultoria, isso aí é lá em Moçambique. É uma área de milho, sobre irrigação alagada. É, a gente trabalhava lá, fazia uns estudos de desenvolvimento territorial, né, nos países, nos países, na África, né, América do Sul, e foi uma outra experiência bem marcante na minha carreira. Tive a oportunidade de estar lá duas vezes e a gente explorou quase todo o interior, quase todo não, né, uma parte do interior de Moçambique, a gente está fazendo um estudo de desenvolvimento territorial. e é uma realidade completamente diferente da nossa, né, cara? Você acha que a gente vê pobreza aqui no Brasil, pelo menos aqui no estado de São Paulo, pelo menos a minha realidade, né? Desculpa, eu vou dando disclaimer aqui, mas lá, o bicho pega, cara. O negócio é complexo mesmo, assim, sabe? e difícil de imaginar uma solução no curto prazo. E essa foto aí é um dos caras mais tecnificados, só para você ter uma ideia de como que é precária a situação de lá. Entendi. Eu tenho alguns professores que acabaram voltando da África, né, e dentro dessas missões, né, o governo brasileiro também tem bastante troca aí tecnológica, né, com alguns países aí africanos, Moçambique é um deles, ô, Fábio. E, assim, como que, como que eu não tenho conhecimento de causa, né, você foi para lá, mas, assim, em questão de máquinas agrícolas, né, como que era essa realidade lá? Você pode contar um pouco para a gente? O cara que tem um pouquinho de poder para... para comprar, tem muito português lá, né, e eles estavam tentando incentivar brasileiro aí para lá também, para fazer essas aberturas, né. Inclusive, o nosso programa que eu estava trabalhando era muito parecido com o Pró Cerrado aqui do Brasil, inclusive até o nome que foi herdado, que é o Pró Savana. As máquinas lá é tudo importado, cara. Carro, essas coisas assim, pega tudo sucata de país rico. É engraçado isso porque os carros lá todos são mão inglesa, porque eles trazem muito carro velho do Japão, nesses lugares aí, e tem muita coisa que é... Cara, é triste lá, é muita corrupção, sabe? Você pega as pessoas mais ricas e mais pobres que estão nesses lugares. Então, eles passaram muito tempo. Eu não sabia que já faz um tempo já, né, mas Angola também, que eu tive um tentado de conhecer. Muita guerra civil, sabe? As pessoas não conseguem ter perspectiva de futuro, porque não sabem o que vai acontecer no outro dia. Então, ninguém se esforça, assim, também para fazer algo bom para o país ou bom para a comunidade. A situação, assim, que é meio abandonado, sabe? Tem muita iniciativa nesses países ricos, assim, doa dinheiro, mas, cara, isso daí não vai resolver problema de ninguém. Isso daí só vai deixar gente que tem poder mais rico e não vai trazer desenvolvimento para quem precisa, para as camadas mais pobres. E é muito recurso lá, que nesse programa ele era financiado, sabe? Pelo Brasil e pelo Japão. A gente recebia recurso da Europa também. Só que, então, o pessoal envia dinheiro, mas tem que ser um negócio mais bem feito, sabe? Eu acho que tem que ir tem que ir iniciativa privada, assim, porque se depender de doações, assim, não vai para frente. Pelo menos é o que eu vejo hoje. Aproveitando a onda da pergunta do Wellington, e a questão de insumos lá, de calcário, por exemplo, laboratório para fazer uma análise de solo, sementes, adubo, defensivos, o que for, assim, como é que... Não tem nada, né, Diego? O que tem é tudo importado. Então, assim, uma vez eu até estava conversando com um cara lá, ele era português lá. E aí ele estava meio assim, criticando a gente lá, de fazer esses projetos aí. Aí ele falou assim, Ah, quanto que vai custar você produzir aqui, você trazer as máquinas, trazer os insumos, tal? Aí eu falei assim, Ah, não, bom, assim, eu não lembro exatamente o quanto, assim, mas eu falei, sei lá, era 30 reais, 40 reais em uma saca de milho, alguma coisa assim do tipo. Aí ele falou assim, aqui a gente ganha, recebe doação e paga 20 para importar. Por que você quer fazer um negócio desse? E aí eu falei, Caramba, né? Que coisa. Na época eu não tinha muita maturidade, assim, para responder. Mas se você for pensar hoje, fala, meu, o cara vai querer viver a vida inteira de sustencialismo, sabe? O cara não quer saber de trazer desenvolvimento. Vida inteira recebendo doações e dependendo de outro. Eu acho até que esse cara que eu conversei, ele tinha um certo poder no país, então, talvez ele realmente não quisesse trazer desenvolvimento, que para ele seria muito mais fácil continuar desse jeito que estava, explorando e recebendo doações, sei lá, pensando aqui agora, não sei se estou falando muita besteira, mas acho que... Não, é uma situação complicada, né? Complicado. De certa forma, dadas as devidas proporções, eu tenho uma experiência, eu tenho vivido com um projeto lá em alguns estados, né? Algumas regiões, alguns estados do Nordeste, né? Que a gente faz um trabalho que não é com doações nesse sentido, né? É um trabalho de doações no sentido de treinamento, né? A gente doa produtos para algumas propriedades, área pequena, para poder cultivar e mostrar o que por meio de tecnologia você consegue ganhar dinheiro, né? E produzir bem. E tem sido um resultado muito legal lá, né? E eram regiões em que os produtores antes, eles já receberam vários programas governamentais de doação, né? E muitas vezes, isso que você falou, a gente ouviu, né? Eu não diretamente, mas ouvi dos colegas que trabalhavam lá em algumas regiões, falando assim, as pessoas simplesmente pegam e plantam, porque se deu, deu. Se não deu, é doação mesmo, né? E acabavam não tirando uma rentabilidade daquilo, né? Tinham atividades na cidade, né? E com esse projeto lá, a gente começou a ver uma transformação, né? Desses produtores, eles recuperarem ali o papel de produtor e começar a viver daquilo e comprar terra, renda terra, né? Essa movimentação. É claro, assim, que eu imagino que lá nas regiões que você visitou, Moçambique, Angola, a situação também que, claro, dependendo da região aqui no Brasil, é um grande desafio ainda, a questão de infraestrutura para chegar isso tudo lá, né? Porque mesmo assim, a gente tem muito produto importado no Brasil, mas a gente tem os portos preparados, tem toda a logística, que muitas vezes é desafiadora, mas imagino que lá deve ter problemas nesse sentido que deixa mais, onera mais ali, né? o preço dos insumos na ponta para o produtor, né? Mas com certeza essa questão do mindset que você comentou é algo que eu vivenciei na prática nos últimos dois anos, uma mudança de atitude para uma mudança de realidade, né? E com certeza é a famosa frase, né? Você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, acho que é mais ou menos isso, né? Que atribuem ao Einstein também, nem sei se é dele. Ô, Fábio, eu tenho uma pergunta até nesse tema aí, como que você se sentiu? Você é formado em uma excelente faculdade, né? Você tem aí uma experiência, né? De ponta, tá? Porque, né? Onde nós aqui nos formamos, a gente teve a condição aí, né? De ter bons professores, né? A gente aí quer referência no mundo inteiro, em várias áreas de atuação. Chegando, chegando, né? Não estou falando que é o país, né? Mas a situação, né? Porque isso, a situação pode ocorrer em vários países, inclusive em países ricos. Mas, assim, como que você se sentiu, né? Sendo um profissional, né? Que está ali com essa bagagem técnica, né? Essa visão também do agro e essa contradição, né? Sim, cara. Primeiro, você se sente impotente, né? Você vê que eu, como indivíduo, não consigo mudar essa realidade nunca. Bom, não sei se você tem uma frase conformista minha, mas se eu não tiver uma ação conjunta, sabe? Ação de governo mesmo, junto com a iniciativa privada, essa situação nunca que vai mudar. Pensando um pouco na parte mais técnica, assim, me desafiou a pensar em coisas mais simples, sabe? Que nem o pessoal lá nem água encanada tem para pensar uma coisa de irrigação, sabe? Pensar em espaçamento de plantio, adubo, muito menos, né? Defensivo, coisa impensável. Mas, talvez, nessa questão de desenvolvimento, assim, pensar em coisas que são possíveis de ser feitas com pouco recurso. eu lembro até que na época lá surgiu um cara que desenvolveu uma fita, assim, que era enrolada em umas sementes, né? Para ele conseguir fazer o espaçamento de plantio certinho, alguma coisa assim. Me fez refletir um pouco sobre isso, sabe? A gente, como profissionais da agricultura, pensar em soluções para todos os tipos de realidade, sabe? Não ficar só pensando em drone, coisa muito avançada com o que a gente está acostumado a ter aqui na nossa região, né? Mas também pensar como ser humano em trazer desenvolvimento em outros lugares que não tem, não teriam essa disponibilidade de ter tantos profissionais, assim, sabe? Como você falou, né? Que tem acesso a professores, pesquisadores, assim, que não é todo mundo que tem essa oportunidade. Legal, cara. Legal. E isso exige para a gente... Desculpa, Diego. É que é assim, a gente... É doido, né? Porque a gente está acostumado e exige um exercício, né? Uma energia de pensar, né? O pessoal, sei lá, chama aí de fora da caixa, tem um monte de expressões aí que tenta, né? Explicar essas situações, né? Mas isso gera um gasto de energia e de zonas... A saída de zonas de conforto é absurda, né? Porque essa é outra realidade, né? Então, por isso é a minha pergunta aqui, Fábio. Obrigado. Chegão, vai tocando aí que eu vou pegar no carregador. Estou te ouvindo. Não, vai lá, vai lá. O que eu ia comentar aqui é que, né, Wellington, que traz uma perspectiva, né? Uma experiência dessa, né? Assim como a experiência que ele contou da Holanda, eu acho que lá também traz perspectiva, né? Muitas vezes, assim, coisas que para a gente é rotineira, a gente ou não dá valor ou supervaloriza alguma outra coisa, né? Ou não tem uma... Como se diz, né? Não tem uma visão de que tem gente que tem acesso ou não tem acesso a determinadas coisas, né? E tanto isso pode servir para a criatividade, né? Quando a gente tem restrição, a gente é obrigado a ser criativo, como o Fábio falou. Eu acho que esse é um grande desafio lá, né? Que daí os produtores vão ter que pensar em formas de... com os recursos que eles têm. Da mesma forma, eu tenho certeza que hoje, o Fábio aí, como um gerente agrícola, com essas experiências todas, né? Tanto na Holanda, né? O Fábio estava comentando aqui quanto lá em Moçambique, Angola. Você traz uma perspectiva totalmente diferente, né? E conta para a gente aí como que essas experiências te ajudam hoje no que você faz. Cara, eu acho que cada coisinha dessas assim, né? Você vai tirando aprendizados e vai te trazendo a humildade, né, cara? A humildade que você é só mais um ali. tem que entender diferentes perspectivas, tem que entender a realidade de uma pessoa, de outra. Tem que saber conversar de uma forma com um funcionário, de outra forma com outro funcionário, porque às vezes a vivência que ele teve é diferente da sua. Então, assim, de forma resumida, eu acredito que é isso. É ter humildade para saber que você não sabe tudo e às vezes a experiência daquele cara que está lá no dia a dia do campo é muito maior que a sua. E mesmo que ele acredita numa coisa que muitas vezes você pode não concordar, mas aquela realidade que ele teve, aquela experiência que ele teve fez ele acreditar nisso, né? Então, acho que é tudo isso, entender de pessoas é o que tem. De todas essas experiências que eu tive, você ser humilde para entender as pessoas. Excelente. Muito bom. Bom, tem mais uma foto aqui, Fabião? Vou trazer aqui, essa aqui. Isso aí é doido, né? Isso aí é foi do meu mestrado. Ah, rapaz. É uma cana-energia. É uma cana que ele não é voltado para produzir açúcar. A genética dele foi melhorada para produzir mais biomassa. Acabou não pegando muito aí, mas foi uma experiência legal. o que você estava estudando? Eu estava estudando qual que era o desempenho econômico de um sistema de produção de cana-energia, né? Como que ele poderia se viabilizar? Qual tipo de modelo, né? Se seria para extrair um pouco dessa... Acaba que tem um pouco de carboidrato no caldo dele, né? Se seria possível de produzir etanol ou açúcar e se só com o bagaço fazendo a queima dele ou transformando em pellets ou mais para frente depois veio o etanol de segunda geração, né? E qual o modelo que se sustentaria para que essa cultura pudesse vingar, né? Interessante. O mestrado, você fez ele direto da graduação ou você fez depois? Como que você fez? Não, eu fiz depois. Eu fiquei... Quando eu trabalhava em pedaço de caba nessa empresa de consultoria, né? Tive a oportunidade, né? Pedir algumas horas para ele. Então, era uma vez por semana. Ele me liberava para fazer as aulas e para escrever a dissertação. Isso é um ponto bem legal, Fábio, porque muita gente não sabe disso, né? Muita gente... Claro que não são todas as empresas. Tem momentos também que você ali pode ter alguns benefícios, né? Vou colocar assim como benefícios e incentivos, né? Então, é legal também para quem nos ouve aí e tem... E não conhece a realidade. É mais comum do que eu imaginava, né? É até algo legal porque dentro aí dessa... Da melhoria contínua que nós temos, né? A gente já falou sobre isso, né? O mercado muda de forma mais rápido do que... Sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, exige também que essa atualização ou mesmo novos aprendizados também a gente fique atentos, né? Então, tem muitas empresas que colocam isso com benefício ou dá até mesmo desconto quando é particular, né? Descontos generosos aí ou fazem parcerias com algumas instituições, né? Então, isso é bem legal também de apontar. E eu falo isso porque eu mesmo não sabia, né? Eu falei, pô, como assim? A empresa vai liberar você? Mas por quê? Eu não, né? Verdão, né? Qual que é o benefício, né? Eu tô deixando de trabalhar... É a minha cabeça, né? Deixando de trabalhar, né? Mas na verdade está sendo um valor agregado aí pra toda essa operação, né? Então, é bem legal. Traz conexões, né, Wellington? Acaba trazendo conexões pra empresa também, né? E até pra quem está nos ouvindo que é gestor, né? É interessante saber isso também, né? Que existem oportunidades de trazer coisas boas, né? Não é simplesmente só pro colaborador, né? Com certeza isso traz de volta aí pra empresa, né? Muito legal. E como é que foi isso aí, Fabião? Você abordou o seu gestor lá? Como é que foi esse trâmite? Ou tinha gente que já fazia isso? Foi tranquilo? Como é que foi? Pai do céu, faz tanto tempo já. Você lembra como é que foi? Não, mas foi tranquilo, assim, sabe? Como o meu trabalho era de fazer... Trabalho de escritório, né, cara? Fazer estudos, assim. Então, querido ou não, isso mais contribui do que você perder aquelas horas, né? Isso, como que eu posso falar? Eu teria que compensar de alguma forma, assim, sabe? O meu trabalho não era manual de eu ter que estar lá montando uma peça, por exemplo. Então, eu trabalho com a cabeça, né? Então, sim, acabou que não prejudicou em nada a empresa. E também, pra mim, foi muito complicado estudar e trabalhar. Mas, enfim... Valeu a pena demais, cara. Valeu... Você aprende regras de escrita, né? Regras de apresentações, aprende métodos científicos. Então, isso ajudou bastante na minha carreira também, até porque o trabalho que eu vim fazer depois desse mestrado, ele veio porque um dos professores que era da minha banca trabalhava numa outra empresa e ele acabou me convidando, né? Pra ir trabalhar junto com ele. Mas, assim... É visão minha, tá? Não quero que ninguém leve isso pro... Foi uma coisa que eu passei, assim. Pra mim, assim, se a pessoa não tem muito essa ideia de seguir uma carreira de pesquisa, carreira acadêmica, assim... Dependendo de onde for fazer, cara, eu acho que não tá valendo a pena mais, sabe? Se você fazer isso só por fazer, só pra ter no seu currículo que você tenha um mestrado. Se for fazer, faça bem feito e bem direcionado e saiba que aquilo vai agregar dentro da sua carreira, né? Carreira, quando eu falo, é fora da academia. Eu não sei qual que é a visão de vocês, mas eu, particularmente, quando alguém vem me perguntar, vem me pedir dica, ah, você acha que eu devo fazer mestrado? Não, eu falo, cara, você tem que saber... Você quer seguir uma carreira acadêmica ou não? Aí o cara fala, não. Se ele fala não, eu falo, então pensa bem, porque você tem que fazer alguma coisa que vai agregar dentro do que você faz hoje, porque senão você tá fazendo por fazer. Eu acho que antigamente pesava muito, né, cara, você ter mestrado, doutorado, assim, até pra indústria, mas eu acho que hoje em dia a sua experiência profissional, às vezes até um cursinho mais rápido que você faz, assim, talvez vale mais a pena do que um mestrado estricto senso. É a minha visão. É, a gente ainda vê nas vagas, assim, desejável, às vezes, né, mestrado, doutorado, mas quando a gente vê na prática, muitas vezes tem profissionais que ocupam as cadeiras que eles não necessariamente têm, mas eles têm uma experiência diferente que agrega, né, pra aquilo que as empresas estão precisando. A gente já conversou bastante disso aqui, né, Wellington, e, assim, tem os pontos de vista que a gente já, olhando pelo lado, né, das experiências que você pode ter pra aplicar na carreira profissional, assim como morar em república, né, mas você vai ter a experiência em apresentação, quando se conectar com pessoas, né, vendo por esse lado, muitas vezes a pessoa tá muito indecisa, né, agora, de fato, esses dias eu vi uma postagem de uma colega que eu quero até trazer pra cá, vai ser uma das próximas convidadas, ela já topou, só preciso marcar a data, né, e... Mas não vou falar quem é ainda aqui. E ela trabalha muito com carreira no agro, né, e ela tava realmente falando disso, de você, das pessoas se preocuparem em fazer o mestrado, doutorado, pensando naquilo que a indústria precisa, mesmo que não, né, então, às vezes, com culturas que a indústria trabalha, ou com insumos que a indústria já trabalha, né, e que isso facilitava a inserção desses profissionais, mas, claro, aqueles que querem uma vida corporativa, né, nessas empresas, né, eu achei bem interessante, e vai um pouquinho com isso que você falou, né, Fábio? Quer comentar, Wellington? É, eu concordo com o Fábio, né, no aspecto de que fazer por fazer você tá perdendo o seu tempo, né, eu acho que tudo que a gente faz por fazer, sem muito objetivo, claro, eu acho que você acaba perdendo mais tempo, né, claro que tem aquelas situações de que, poxa, entrei, não sabia muito bem, me achei, existe também isso, né, mas, via de regra, se a gente conseguir, né, e não, também não tô dizendo que é tão simples assim, mas isso que você colocou, Diego, você entender que, poxa, isso aqui a gente vai me amagregar em tal coisas ali, porque, legal, e a gente também precisa entender que o mundo, naquela visão de que o mundo mudou muito, e a gente hoje tem outras opções, né, que agregam de formas diferentes, por exemplo, o mestrado profissionalizante, né, que ele tem construções diferentes, então ele é uma mescla, né, de algumas skills com algo mais próximo que o pessoal fala, não sei se é essa minha expressão, de que é mais aplicável, né, muita aspas aqui, mas ele tem essa questão do profissionalizante, né, então, também, hoje, várias faculdades, né, a Unesp acabou, o de Botucatu acabou de lançar algo voltado para inovação também, né, recente aí, né, no mestrado profissionalizante, mas tem outros aspectos, né, então, acho que tudo isso é muito mais fácil, e a gente, quando a gente consegue enxergar, onde que vai dar tudo isso, né, então, ó, pô, chego lá, não, legal, se eu gosto de cana, pode ser que hoje você não trabalhe mais com cana, mas naquela época te agregou, porque um professor, no caso aqui do Fábio, né, um profissional, puxou, é rede de contato também, né, eu tenho muitos amigos que fizeram mestrado e doutorado, né, que também hoje me apoiam muito na parte de pesquisa, né, olha, né, recentemente, aí, ó, tem uma praga nova aí, né, inclusive na laranja, ali a gente não tem incidência, fundecitos não identificou nada, e aí, né, aí vai lá fazer uma análise, né, de PCR, genômica, e aí quem que sabe fazer isso, né, então você usa essas pontes, essas pontes, né, e até eu queria, não sei quem está chegando aqui, talvez aqui, mas eu queria fazer uma questão, Fábio, até tentando linkar aqui algumas coisas, você falou que se sentiu muito sozinho, né, em alguns momentos, quando você foi lá para a Holanda, né, e aí você falou agora que, poxa, mas foi muito difícil trabalhar e fazer o mestrado, tudo junto ali, né, e eu queria entender, assim, mais para a sua vida particular, nessa questão do equilíbrio, né, como que você lida hoje com o equilíbrio, né, de você, aí, ter família e profissional, a gente falou também daquele do horário, que muitas vezes não bate, né, que na sua posição hoje, né, de gerência, tudo, você fica, parece, eu tenho a impressão, tá, de que a gente está com o celular sempre ali, ou com o nosso senso sempre ligado, que pode acontecer alguma coisa, como é que você lida com tudo isso e essa rede de apoio hoje é importante para você? Cara, hoje, querendo ou não, meu foco é o trabalho, sabe, eu acho que até eu devia equilibrar melhor isso, mas, são contratos, né, cara, o que é combinado sai caro, né, eu dizia uma frase muito antiga, então, vai, o que você não pode é, você perdeu o controle, porque você não sabe exatamente o que você está fazendo, você, todo dia, você vai trabalhar das seis da manhã até oito horas da noite, porque você fica atropelando as coisas, sabe, se você quiser ficar, você vai ficar, você vai arrumar o serviço para você, o dia inteiro, então, você faz um contrato, cara, fala, meu, chegou às cinco horas da tarde, eu vou embora, toda terça e quinta é meu dia de ir na academia, e quarta e sexta, eu vou sair para jantar com a minha esposa, tudo que é combinado, ninguém fica frustrado, e acho que é um jeito muito simples de se resolver, de trazer equilíbrio, mas eu acho assim, que pensando mais no equilíbrio, sei lá, você tem que falar que é 50, 50, eu acho que são tudo fases da vida, sabe, hoje eu estou em uma fase que eu tenho que produzir, não tenho filhos ainda, então, se eu puder dedicar 80% do meu tempo na minha profissão, tentando trazer recurso financeiro para dentro de casa, é isso que eu vou fazer, mas sempre tudo muito bem combinado, com todo mundo. Show, muito bom. Vai lá, Ger. Vai lá, conta para a gente, Wellington, do que se trata essa música? Eu ia perguntar para o Fábio, se ele sabe, se está chegando, se mudou, assistiu até o final, do episódio. Chegou o momento importante, é quase, não é uma pegadinha, mas é o momento a gente conhecer o nosso convidado, de uma forma diferente. Um pouco mais divertida. Para a gente encerrar muito bem aqui, hoje nós estamos gravando, como eu comentei no início, na sexta-feira, então o Fábio disponibilizou esse horário, eu agradeço muito a ele, o Wellington também, sexta-feira à noite, estamos aqui, Ferme Fortes. Eu acho que eu estou tomando água aqui, mas está. a água do que o passarinho não bebe. E agora vamos para o nosso quadro criativo, essa música, essa música que eu acho que vou colocar um pouco mais. É a música do nosso quadro criativo, que é um bate-bola, na verdade, com você aí, Fabião. A gente vai falar, eu vou falar uma palavra, e você vai me dizer, o que que te vem à cabeça, quando eu te falar essa palavra, na verdade, não só uma palavra, uma frase, vou te dar um contexto, e você fala aí rapidamente, para a gente, o que que você, o que que você pensa sobre isso. Está pronto? Isso aí é fogueira, hein, Diego? Está querendo me comprometer, os caras vão falar, nossa, que cara burrão, é o que ele pensou? E aqui não tem cortes, cara, não tem edição, mas vamos lá, vai ser legal, a gente vai te conhecer melhor. O primeiro, o primeiro item é, um lugar. Um lugar? Eu acho que, na minha casa, né, na infância, lá em Açaí, lá no sítio, onde eu tenho as melhores memórias. Show, massa, hein? Muito bom. Agora eu inovei, essa aqui eu nunca falei para ninguém. Um sonho. Um sonho? Gostou, hein? Boa. Cara, eu gosto, eu gosto de ter as coisas, muito sob controle, sabe? Eu não sou uma pessoa controladora, mas eu gosto de ter, de saber o que está acontecendo, em minha volta. E hoje, um dos desafios que eu tenho, dentro da empresa, é entender tudo o que está acontecendo. Então, o sonho meu, é ter todo esse controle, de jeito fácil, na palma da mão. E, um sonho pequeno, assim, de trabalho, né? Mas, pensando num, num sonho grande aí, expandir a empresa, né? A gente, tem um número de plantas aí, dentro da fazenda, um dia chegar e ser, se tornar uma referência, dentro da produção de cinticultura. Show. Já é uma referência, Fabio. Não sei se, vocês vão ser mais ainda, então, no seu sonho. O seu sonho vai ser ainda mais. Terceiro item, comida. Prato de comida. comida? Comida? Eu ia falar churrascão, mas churrascão vai ficar meio batido, né? Eu sei fazer um, temporário, sou bom de fazer a temporada. o cara, meu, isso aí. Quando eu vou fazer aqui, com a minha sogra aqui, ela falou assim, não, isso aqui é seu prato, você se vira aí. Legal, hein? Você faz o temporário isso? Eu faço. Você faz como o temporário, Fabio? Porque é uma das comidas que eu gosto aí. Não sei se é pela fritura, mas eu gosto bastante aí. Deve ser por causa da fritura. Não tem como ficar. Não, mas é, pego os legumes, né? Cenoura, tem gente que gosta de colocar batata, é... O que mais que vai? Vai o... Enfim, é os legumes que você quiser. Lá tudo cabe. E aí você compra aquele pozinho que é próprio pra tempurar, né? Já encontrou dentro do mercado. E aí ele dá uma, ele faz uma, uma recomendação de colocar um certo tanto de água com um certo tanto da farinha. Aí você usa um terço da água que ele recomenda, que daí ele fica crocantinho, aí fica... Boa! Ó, uma dica, viu? A gente nunca teve... Fazer um Masterchef aqui agora, né? Muito bom. O quarto e penúltimo elemento, um hobby. Um hobby? Esse é novo também. É novo também. A gente tá perdendo a nossa base de comparação. É verdade, mas a gente tem que inventar diferente pra... Inovando, né? É, inovando. O Fábio já ouviu até, inclusive... E aí ele decorou outras coisas, então agora tem que ser diferente. Cara, eu gosto muito de esportes, praticar esportes. Hoje meu esporte é o tênis. Ó. Não é um negócio que eu acordo de manhã e falo, puta merda, preciso jogar tênis hoje, mas eu gosto muito. Ó, desculpa aí, Diego, falei um palavrão, hein? Não, não, você é o que menos falou palavrão até agora, eu acho que depois a gente pode fazer esse ranking, né, Wellington? Pode ser também. Esse aí a gente vai ser difícil de perder a comparação porque a gente tem uma linha aqui, sabe, nossos convidados. Muito bom. Último item, Fábio, um elemento agro. Um elemento... Esse aí você já perguntou, eu não fiquei pensando nessa resposta, hein? É, esse aqui a gente tá mantendo, a não ser que algum outro convidado tenha assistido esse vídeo, daí você vai ter outra pergunta. Acho que inovação, cara, inovação, magro... Ah, te conquistou agora, hein, Wellington? É o cerne, sabe, você não inovar, você tá fora. Muito bem. Fiquei pensando muito nisso, né, cara? A gente trabalha com um produto aí que é tomador de preço, então se você não inovar, se ficar naquela mesmice lá, a chance de você quebrar em pouco tempo é muito grande. Então tá sempre tendo que cortar custo, né, e cortar custo vem com inovação. Boa. É isso aí, Fabião. Caramba, hein, cara? Olha, tem aprendizado pra caramba nesse episódio, hein? Cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, né, acho que você mostrou aí o quanto de atividade que você tem, né, e mesmo assim você conseguiu descolar um tempo aí de qualidade pra vir aqui participar com a gente no Regra de Três, então agradeço muito aí de coração, tenho certeza que os espectadores aprenderam muito com esse episódio, né, devem ter parado para anotar aí algumas coisas, né, alguns ensinamentos e que vão poder aplicar hoje mesmo na vida deles, afinal de contas o Regra de Três é sobre isso, né, nós somos os três elementos da equação, mas o X do resultado final é o nosso espectador, nossa espectadora, nossos ouvintes que estão pegando essas informações e vão colocar em prática no seu dia a dia para conseguir acenderem suas carreiras, então valeu Fabião, brigadão, viu? Valeu Fabio. Obrigadão, Elton, muito criativo, hein, esse seu final aí, cara, gostei, mas eu que agradeço pelo tempo de vocês aí, vocês fizeram refletir sobre muita coisa que nunca parei para pensar e parabéns de novo pela iniciativa, cara, eu acho que estamos precisando de gente igual vocês aí que traz a informação aí principalmente para ser informados e estudantes, né, cara, tem que transformar esse Brasilzão aí que tem, o agro tem muita oportunidade, cara, fiquei pensando hoje o que que a gente ia conversar e tal e, meu, eu recebo muita gente aqui na fazenda de diferentes tipos, cara, gente que vem vender adubo foliar, vem vender insumo, vem vender energia elétrica, vem vender irrigação e eu sempre pergunto, cara, você é agrônomo? É só? Então, cara, o cara que está nessa área aí tem muita, muita oportunidade, vale a pena demais, assim, cada um tem sua competência, sabe, então é um universo muito grande, cara, você trabalhar no agro e isso é muito legal, é muito dinâmico, até que hoje em dia quando eu falo, quando alguém me pergunta o que que eu faço, eu falo, meu, vai fazer agronomia, cara, antigamente era administração, né, na agronomia você vai se encontrar de alguma forma. Obrigado, Fábio, você falou, né, nós agradecemos, você comentou sobre essa questão, né, do aprendizado, mas obrigado por você também nos presentear mesmo, né, com essas histórias e compartilhar com todos nós, né, nós aprendemos, não é só nossos espectadores que aprendem, a gente já falou isso em vários episódios aí, sempre quando a gente desliga aqui a câmera a gente fala a mesma coisa, pô, que legal, a gente tem um ponto, obrigado por você também se permitir, né, ali, tá ali conversando com a gente, isso é muito rico e eu tenho certeza que agrega e vai agregar muito para as pessoas que estão ali nos ouvindo, né, essa é a nossa missão e cada um que tem um pouquinho disso, né, eu sei também que você tem outras ações ali que no final, no final, é impact, tentar impactar, tentar, se for, se a gente conseguir, né, mudar aí uma, ser facilitador, né, de mudanças aí, de trajetória, né, no sentido positivo, então obrigado, foi um prazerzão, cara, ouvir aí, já fica o convite para uma próxima que tem bastante coisa para a gente, para a gente conversar. Tem mesmo. Valeu, moçada, obrigado aí, espero que alguém consiga tirar alguma coisa, é isso, meu, a gente tem uma, a gente é novo ainda, mas essa pequena experiência acho que vai servir para alguém que é mais novo, né, e a vida é assim, né, a gente tem que ter sempre humildade, mas saber que a gente sempre tem alguma coisa para ensinar, né, pelas nossas experiências. maravilha, valeu, moçada. Excelente mensagem no final aqui, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se esse conteúdo te impactou de alguma forma, compartilhe ele com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, com os seus queridos amigos que estão trabalhando também no agro, porque com certeza eles vão ficar muito agradecidos, né, e siga o Regra de 3 nas nossas mídias sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, e é isso aí, tamo junto, e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.